Atenção, vai de gol! Ao desembarcar, cuidado com o vão em que não tem a plataforma. Pegue a enxada, porque o trabalho do Iazueira vai começar! A menção é o bravo de laver pedrada, queremos que o perno, mas não há piada, vai de gol! Oferecimento Havan, tudo num só lugar. Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Oh, bebido! Oh, bebido! Ibi-bibi! Boa noite! Estamos de volta com mais um galanteador programa Pânico pelas apaixonantes plataformas da Jovem Pan. Um salve para a nossa plateia magnífica, que aqui hoje é representada. Aqui temos o Carlão do Clube do Rock, o pasteleiro selvagem, com o seu cabelo reaparecendo graças a Hervic. Olha o Léo na esteira. O Léo na esteira, uma gente muito bacana. Mulheres lindas e homens calvos e feios. Sejam bem-vindos ao programa mais respeitado que o musculoso Padre Marcelo, expulsando os demônios na porrada. Só se fala em Barbie, que coisa, hein? Hoje nós teremos Marina Silva e Mano Brown para falar sobre esse assunto. Resolvi comparecer nesse filme aí. Bora até louco mesmo, viu? Você foi ver a Barbie? Foi lá. Curti a parada. Uma pá de mina branca vestida de rosa. Só faltou o negão para virar o filme das branquelas. O latreo, tá ligado? Deixa as mina tudo de cadeira de roda. Vai aí! E eu, valeu mano, queria dizer que eu também sou do rap. Mas falando do filme da Barbie, eu não gostei. Não vi nenhuma representatividade da mulher brasileira da Amazônia. Eu pergunto ao povo brasileiro, cadê a Barbie caminhoneira? Cadê a Barbie vendedora de bolo de pote? Cadê a Barbie Diogo Hipólito? Faltou até a Barbie Janja para ficar melhor. Não tem uma boneca que defenda as matas e os animais da floresta. Nem o Curupira aparece no filme que me deixou muito triste. Hashtag, fora Barbie. Quero ver mais verde, menos rosa. Os convidados de hoje estão chegando, senhoras e senhores. Programa de hoje, um homem dos ares. O cara é piloto há mais de 20 anos e dono do canal Aero por Trás da Aviação. Tá com muita turbulência. Tá com turbulência, ele vai chacoalhando. Não, 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 não. Que viagem é essa, velho? Para comemorarmos o aniversário de Santos Dumont, Fernando Bortoli. Muito bem, aí está o Bortoli, Fernando Bortoli. Ele tem um dos melhores canais, que é o Aero, que é o Aero, né? Chama Aero por Trás da Aviação. Ele tem... E você tem um programa com a tua esposa, que de viagem também, que é bem bacana. Sim, é o sonho e destino. Sonho e destino. Sonho e destino. Exatamente. Porque aí é só viagem, né? Boa. E o Aero por Trás da Aviação é tudo... Muito caprichado. Sobre a aviação. Muito caprichado, muito bacana. Muito legal esse trabalho que vocês fazem aí. O Lito também tem um canal bacana também. Sim. E eu fico entre os dois, tal. E você estava com... O Aero Lito. Do Lito também. O Lito também já esteve aqui. E, pô, eu estava vendo você com um avião novo aí, que é um avião bonito, diferente, um bimotor. É, um bimotor. É o Diamond DA62. É um novo aí, um conceito novo de... Eu estava vendo ontem, assim, por coincidência. Falei, pô, que legal que ele vai estar no pânico, tal. Mas nós vamos falar do quê? Dos Santos Dumont? Vamos falar de novidades da... Tudo da aviação. Se vocês quiserem falar, a gente fala. Santos Dumont, acho que é importante falar, porque está, inclusive, na pauta inteira. É, dos Santos Dumont. Não, inteira, metade. Eu não tenho o menor interesse. Começar com... Não, porque a gente tem que enaltecer um ídolo, o Santos Dumont. Começar com o problema, então, velho. Vou primeiro só falar da nossa loja aqui. Dar um presente pro Emílio aqui, ó. Puta, agora eu gostei. A gente tem o tamanho do morgado. Aí é o boné do Aero e a camiseta dos 10 anos, que o Aero por Trás-Aviação completa 10 anos agora. Olha que legal. O boné Pilot, tem na nossa loja aí. Isso é pra mim? Pra você e o pessoal também tem aí reservado pra todo mundo. Ah, bom, 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 bom. Muito obrigado. Agora a gente vai te tratar bem, irmã. Por isso que eu já quis começar com os presentes, pra você ser bem tratado. Muito legal. Você tem uma loja onde tem os produtos. Exatamente. Aero por Trás-Aviação.com.br Nossa loja... E olha que qualidade, hein? Bacana, né? Essa aqui é da loja também, ó. Inclusive é o alfabeto fonético, que é algo que eu bato bastante pras pessoas aprenderem. Isso, alfa, bravo. É isso aí. Não fala A de amor, B de bola, né? Tem um alfabeto certo pra isso. Boa. Boa, muito legal. Então fica aí, ó. Põe aí o endereço aí, pra quem quiser ter a camiseta, tal, já entra lá. Boa. E vende online, né? Vende online. Exatamente. A loja online. Então vamos lá. O Zé Peling ia falar. Não, eu quero... Primeira invenção do Santos Dumont. É, eu queria já começar com essa polêmica aí. Santos Dumont ou Irmãos Wright? Quem que foi essa... Mas eu já esperava que essa ia ser a primeira. É óbvio, tem que ser a primeira. Ou o argentino, que eu não vou ouvir falar. Ou o argentino, que eu não vou ouvir falar. Ou o argentino, que eu não vou ouvir falar. Ou o segredo, que eu não vou ouvir falar. Ah, o segredo bolou essa aí. O segredo bolou essa aí. O segredo inventou isso. Tinha nem capim na Argentina. Olha, é uma discussão longa, mas eu vou começar dizendo que o voo dos... O suposto voo dos Irmãos Wright é muito controverso. Exato. Então... Um voo homologado, o primeiro voo, na frente da multidão, registrado, filmado. Santos Dumont, sem dúvida. Mas é dois metros de altura, né? Então, no primeiro dia, no segundo foram seis. Então, mas foi... Ele sobe e cai. Igual pomba. O que aconteceu? Na verdade, os Irmãos Wright, eles escondiam muito aquilo que eles estavam fazendo. E até 1908, o Santos Dumont voou em 1906. Até 1908, os Irmãos Wright nunca mostraram a público nenhum voo. Então, era mais ou menos assim. Fizeram um voo. Eu fiz um voo. Eu mandei uma nota lá. Publica aí no jornal que eu voei. Quem falou? Eu? Tô falando aí que eu voei. Tá, tem foto? Não, não tem foto. Essa foto, inclusive, foi publicada bem depois. Isso é um planador, tá? Sim. Isso não é motorizado. Tá, mas tem foto? Não, tem desenho. Porque a gente não pode mostrar as fotos por causa de patente. Então, os Irmãos Wright tinham muito essa preocupação da patente. Eles vão roubar o nosso projeto e tal. O que aconteceu? Os Irmãos Wright, eles trabalharam muito, até 1903, com o planador. Que é o que eu estou mostrando nessa foto aí. Sim. Só que o planador já tinha voado antes, no século XIX. As Adeltas aí. É, praticamente. Vem todas as Adeltas, então. No século XIX, um cara chamado George Cayley, um americano, já tinha feito, ou melhor, um britânico, já tinha feito o conceito do planador. Então, o mais pesado que o ar, já voava, porém, não motorizado. Então, você tinha que voar, né? Saindo de uma colina, com o vento batendo de frente pra poder sustentar o voo, numa temperatura ideal, numa pressão atmosférica ideal. E isso foi durante todo o século XIX. E aí, no final do século XIX, vieram outros, como Otto Lilienthal, que é um alemão, que teve um voo de asa delta, né? Mais controlado. Depois, teve o Langley, que é um americano que fez voo motorizado, de mais pesado que o ar, porém, não tripulado. Isso ainda no século XIX. Então, isso tudo foi juntando até o momento, né? Do início do século XX, os Irmãos Wright, lá em 1901, 1902, começaram a fazer muitos testes com aeronaves não motorizadas, né? Planadores. E eles contribuíram muito pra achar a aerodinâmica ideal de controle de voo. Então, foram os Irmãos Wright que criaram essa questão do controle de três eixos da aeronave, né? O eixo longitudinal, o eixo lateral e o eixo... Que é o avião. Que é o planador. A base do planador. Do planador. Do planador. Sim. Pra meter o motor. Sem motor. Planador. Mas aí que tá... É uma pipa, meu. É uma pipa. O Guedes tá bravo. Só que aí o que acontece? De 1903, que o voo supostamente aconteceu no dia 17 de dezembro de 1903, até 1908, cinco anos, eles não mostraram nada publicamente. Por causa da patente. Por causa da patente. Só um desenho porco. Manda uma notinha de jornal ali, publica. Até os próprios jornais americanos não consideravam os Irmãos Wright que eles tinham voado. Porque qualquer um podia sair do meio da multidão e falar, ó, eu voei um negócio aqui. Tá, cadê? Não, não posso mostrar. Né? Só que o negócio foi ficando mais controverso ainda quando na Europa tava tendo uma corrida da aviação, né? Porque era aquela ideia do mais pesado que o ar voar, os balões, né? O Santos Dumont fez muito balão, fez muito dirigível, voou muito em Paris, ficou muito conhecido em Paris por conta disso. Só uma curiosidade, o Santos Dumont tinha o balão dele, o número 9, que ele ia jantar em Paris, de balão. Então você viu um balão voando em Paris, era o Santos Dumont, ele parava na frente do restaurante, dava a... Chegava de balão. Como se fosse a rédea do cavalo pro cara lá cuidar do balão, ele ia almoçar e aquela multidão juntava em volta do restaurante pra ver que o Santos Dumont tava lá com o balão. Então, na Europa, principalmente na França, a corrida aérea já tava muito acirrada. E aí, eles começaram a criar vários prêmios. Foi aí que foi criada a Federação Aeronáutica Internacional, a FAI, esse aí é o balão número 9, o bala 12. Isso não é um avião. Não, não, dirigível. Isso é um dirigível, esse é o número 9 que ele ia almoçar. É, o bala 12, o número 9. É uma gambiarra, é horroroso. Não tinha nada na época, pô. Não, não, é horroroso. Mas imagina se chega no palmo, mas é que a gente fica... É horroroso. A gente fica muito no avião, mas na verdade ele foi um grande inventor criativo. Foi, foi. O chuveiro, chuveiro de água quente. O chuveiro foi inventado em Jaú. Não. O chuveiro foi inventado em Jaú. O chuveiro não tem na Paris até hoje. A gente tem passado do bolo. O senhor Lorenzetti que fez. E o Emílio não acredita. O relógio também. Na verdade, relógio de pulso. Não, relógio de pulso ele trouxe pra uso masculino. Porque já era um acessório feminino. E como o Santos Dumont era muito competitivo, ele participava das competições lá em Paris, ele perdeu tempo por conta de tirar aquele relógio do bolso pra olhar o tempo. Aí ele pediu pro Cartier, que era amigo dele, fazer uma versão de relógio de pulso pra ele poder voar e não perder tempo pra isso. O título tá errado. Por que coloca Santos Dumont, então, pai da aviação? Então, deveria ser o inventor do avião. Ele foi o pai da aviação, minha opinião, porque ele que fez a parada voar. Ele que criava os dirigíveis e tal. Então ele não foi o inventor. Ele foi só o pai da aviação. Mas esse termo é errado. O termo inventor do avião é errado. O Santos Dumont não inventou o avião. Ele juntou tudo aquilo que já existia de tecnologia da época, de conhecimento, inclusive de coisas que ele viu do planador dos irmãos Wright em termos de controle de voo. E chegou naquele momento de 23 de outubro de 1906, do 14bis voar. Mas você considera o 14bis? Por que o 14bis? É um... Tava meio errado. É uma coisa muito errada. O próprio Sessumon considerava o negócio muito errado. Não, põe o 14bis e os Wright. Porque os Wright parecem mais um avião. O 14bis não é nada. É um avião ao contrário. Sim. Não dava, pode não. É um avião. Não tem nada. Tem aquele bagulho que os caras segurando. Na verdade, o 14bis tem muito o conceito de uma pipa. Ele é... Várias pipas daquela... Isso. Tipo, pipa em caixa, sabe? Ele criou isso daí. É uma pipa chinesa. É. Oi? É no segundo voo. Ele vôou 6 metros de altura. Porra, 6 metros. Se para de pedalar. É 6 metros do tamanho daquilo. Tem que ter perna grossa. Então, uma das maiores controversas em relação ao que os irmãos Wright fizeram até 1908 foi que durante essa época aí, 1903, 1904, 1905, 1906, até 1908, tinha muita competição que o Santos Dumont ganhou em 1906, justamente fomentando e pagando em dinheiro quem voasse o mais pesado que o ar. E, inclusive, não só dentro da Europa, mas teve competição nos Estados Unidos, em São Luís, na Lusiana, e eles não foram. E morreu os dois, morreram de avião, esses dois aí. Não, não. Quem que morreu? Não, não. Um deles morreu. Um deles teve um acidente, né? Ele não chegou a morrer. O passageiro morreu, mas não morreu. Bom, um negócio bom. Segundo. Um negócio foi tranquilo desde o início. Segundo, seguro. Não é? Não é? Então. Eu achei que um deles tinha morrido. Não, ele sofreu um acidente. Ó, esse aí tá mais organizado. Então, mas não há nenhum registro oficial de que essa foto é realmente antes de 1908. Entendi. Então, é muito isso. Por que que se eles já tinham voado e disseram que voava bem em 1905, que falaram que eles voaram por 40 quilômetros. Ah, tá. Por que que eles não foram pra Europa competir pra ganhar o prêmio que o Santos Dumont ganhou? Porque eles não têm registro, eles não têm. Porque eles não têm. Porque eles não têm registro de prêmios. O Santos Dumont voou, falou, peraí, esse cara aí tá voando. Não, a gente já tem um avião que voa muito melhor, tá aqui. Eles não fizeram isso. Entendi. Eles apareceram dois anos depois. Agora, deixa eu perguntar um negócio pra você. Esse negócio é ficar discutindo o Santos Dumont também. 150 anos, já foi, a gente voa. Tem dele, ele tem lá, ele voa com um puta avião legal. Entra lá no programa aéreo. O Instagram, é programa aéreo lá que você tem o canal do YouTube. Exatamente. Programa aéreo é o Instagram, né? E aéreo por trás da aviação é o canal do YouTube. Isso, é esse aí, ó. Que ele tem, ele faz teste com avião, com avião, esses aviões pequenos. Ele leva você nesses aviões grandes, nesses Boeing, Airbus e tal. Muito legal esse canal. Muito interessante, muito bacana. É, a gente gosta de fazer, de produzir os vídeos indo mesmo perto da aviação. Mostrando os aviões de perto, como que funciona. Voando, testando, não só em voo, mas também em aeroportos. Então a gente mostra os bastidores do aeroporto. Quem que nunca pensou pra onde vai a sua mala quando você despacha ela ali no check-in? E como é que ela chega no avião? Então a gente já mostrou todo esse caminho, como que funciona. Muito legal, muito bem feito. Da onde vem a comida do avião também, tudo isso. Muito bem feito, é uma produção caprichada. Até eles mostraram aqui outro dia, que é meio um drone. Isso, pra passageiro. Ah, entrega, né? Tem aí o... Sim, é um drone tripulado, diríamos assim. Não, é um drone. É um drone, do Brasil, não? Não, não é, é um drone. É, é do Evetol lá. É? Sim. Evetol. Tem, o Evetol, que tem da Embraer, que saiu da Embraer, hoje não é mais da Embraer, é de uma empresa chamada IVE, que veio da Embraer, que é a ideia aí de conceito de carro voador, né? Isso. Que é a ideia, parece um drone, né? Não, é um drone gigante, então. É um drone tripulado. É que drone não poderia ser tripulado. É, exatamente. A sigla não tem o tripulante. Mas enfim, é o mesmo conceito. Isso daí realmente é um futuro, né? Que a gente vê, mas eu não acredito que a gente veja isso antes de 2030, por exemplo, voando certificado. Você não teria coragem de subir num... Ah, eu teria. Você teria coragem. Eu vou em tudo quanto é tranqueira. Eu vou. Sério? Eu não tenho... Teco, teco. Tem aquele drone. O Evjet, o cara falou de Evjet. Coloca aí no Google, Odelari. Pode colocar. Você teria coragem de subir naquele... Porque é um drone. É um drone. É um dronão. É. Mas não é que você vai sair dirigindo, Emílio. É um táxi aéreo. É como se fosse um helicóptero. Táxi aéreo é outra coisa. A ideia é ser autônomo, né? A ideia é ser autônomo, inclusive. Claro que, pra começar, vai ter um piloto, porque a gente volta com a ideia do início do século XX do elevador. Quem entrava no elevador sozinho quando começaram os primeiros? Ninguém, porque tinha medo do negócio despencar. Aí veio um piloto de elevador que chamava Sensorista. É a mesma coisa aí. Ou, por exemplo, o metrô. Linha de metrô. Pouca gente sabe que a linha de metrô, a linha amarela em São Paulo é autônoma. Não tem ninguém ali na frente. Então, a ideia é a mesma. Só que você não vai começar com um negócio desse. Essas pessoas simplesmente não vão entrar numa aeronave dessa se não tiver um piloto lá. Então, você tem que primeiro quebrar esse paradigma. Você tem que ir introduzindo isso na cabeça das pessoas. E é justamente por isso que existe toda uma campanha industrial aí do mundo inteiro de startups ou empresas grandes como Embraer, Airbus, Boeing. Mostrando que isso vai ser possível. Que isso já está acontecendo. Mas você conhecendo a tecnologia é confiável? Sim, a tecnologia já existe. O negócio já voa. O que a gente está batendo hoje não é nem a tecnologia de voo, mas a certificação. Porque na aviação, diferente de submarinos, você não pode colocar qualquer pessoa dentro e sair voando. Entendeu? Você precisa... Com controle remoto. Com controle remoto. Submarino, submersivo. Submarino está errado. Você precisa passar por um processo de certificação muito grande. Está muito próximo então esse sonho, né? Sim, está muito próximo. Mas precisa ter o piloto. Por enquanto vai ter o piloto, mas a tecnologia para ser voo autônomo já existe. Mas você consegue visualizar que uma época a turma vai deixar... Não deixar, mas substituir em algum momento o carro para andar disso aí, para zimbabar? Substituir 100%, eu acho difícil. Eu acho difícil substituir 100%, porque o voo não é tão simples quanto você andar de carro, evidentemente. E quando eu falo da questão de certificação, não é só autorização do voo em si, mas aonde que esse negócio vai voar. Hoje, em cima de uma cidade como São Paulo, por exemplo, você tem um limite mínimo de altura para voo dos helicópteros. Aí você, em cima dos helicópteros, você tem os aviões pequenos que saem do campo de Marte, por exemplo. E um pouco acima você tem os aviões que operam aeroportos de Guarulhos e Congonhas. Então você já tem um sanduíche de espaço aéreo todo ocupado. E esse tipo de aeronave tem que entrar aí no meio. Então aonde que vai entrar? Abaixo do helicóptero. Não, não tem chance. Abaixo do helicóptero. É isso que... Tanto é que quando a Embraer estava mais em evidência com esse negócio da IVE, né? Que é a empresa que eles criaram lá dentro para fazer a aeronave. A aeronave é só uma peça da equação. Então, a gente fez um teste junto com a Embraer lá no Rio de Janeiro, mostrando como é que seria o conceito como um todo desse tipo de transporte. A gente fez com helicóptero, porque a aeronave não está voando, levando passageiro. Mas para você colocar essa aeronave voando num espaço aéreo, tem que fazer todo um estudo novo de visão desse espaço aéreo para esse tipo de aeronave caber. Que é físico, né? Poder voar em linha reta. Exatamente. É questão física de espaço. Não cabe, né? E não ser autônomo conectado a um sistema todo, fazendo isso funcionar como acontece num metrô, é muito difícil. Porque você tem uma limitação de proximidade de aeronaves que um piloto não consegue... E cara fazendo cagada. Ah, vai. Isso é que é o negócio. Se você me permitir, se você me permitir, Alexa Globo News, Alex, quando a gente dá muita audiência, chama Globo News para... Porque os caras estão com um negócio pesado. Vai lá gente, está com armamento, vai assistir a Globo News agora, porque a gente está dando muita audiência, não é bom. Continuando aqui, desculpa. Desculpa. Não, como funciona? Porque os drones também são regulados hoje, para voar, para subir em São Paulo, não é fácil, assim. Como que está a regulação de drones? Porque em outros países, nos Estados Unidos, já estão fazendo alguns experimentos de entregas por drones, assim. Isso talvez seja mais próximo do que levar seres humanos. Mas como que está? Porque ainda não está bem resolvido isso. É, aqui no Brasil estão sendo feitos alguns experimentos também a respeito. Agora, acho que parece que em Fernando de Noronha vai começar alguns experimentos, porque é uma área que tem bastante área remota, né? Então tem muito isso. Você não pode sair voando com um drone na cabeça das pessoas, né? Em outros países do mundo tem muito isso também. O drone não tripulado, pequenininho para transporte de comida, por exemplo, ele tem uma altura máxima de voo, que é onde começa a altura dos helicópteros, né? Que vai lá 120 metros. Os helicópteros não voariam abaixo disso, consegue voar, mas não voaria abaixo disso, então ficaria esse sanduíche embaixo. Agora, tem toda... Pode bater entre eles, né? Então, por isso que tem toda essa parte de certificação. Aonde vai voar? Quem que vai voar? Quem que vai pilotar? Quem que vai decolar? E aonde que vai chegar? Será que você vai chegar com o drone na porta da sua casa e você mesmo vai pegar lá na janela? Então, tudo isso ainda está sendo estudado. Não. Avião é piloto. Põe esse último que ele fez. Como é que chama esse avião? Puta aviãozinho lindo. O Diamond DA62. Pega aí no... Eu vi ontem. Olha que coisa. Tem piloto. Estava você e um... Estava eu. É, isso. Isso é um avião moderno, né? É um avião moderno. Ele é o primeiro bimotor de pequeno porte construído todo do zero, para ser moderno. Porque os projetos de bimotor que concorrem com ele são projetos dos anos 50, anos 60, né? Olha que avião. É um projeto de 2000 e... Caramba. Isso é um negócio. Caraca. Inclusive, esse motor é ciclo diesel, né? Isso. Não é movida gasolina. É uma novidade na aviação também. Olha, não. É bonito, velho. Não, é lindo. Isso, 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 isso é avião. Agora, um drone, você vai entrar no... É que nem o submarino. Entra no dronão lá. Não, Fernando. Eu não sou. Submarino, você ainda pode sair na dança. Eu não sou. E você também... Ninguém voa. E você também já pilotou caça, né, cara? Já, já. Já tive essa oportunidade com a Marinha do Brasil, o caça A4 deles lá. Foi bem legal. A gente foi fazer um voo com eles. Quando o pessoal até acha, ah, as Forças Armadas vão fazer um voo pra você. Não. Eles não fazem um voo pra mim. Eu me encaixo em alguma operação deles. E apesar do Brasil não ter um porta-aviões, né, eles fazem, eles mantêm a destreza ali de pousar em porta-aviões com os caças lá em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. E aí, num desses treinamentos, eu fui convidado pela Marinha pra voar dentro desse caça A4. E foi muito bacana a experiência. E recentemente, eu voei num caça de um amigo meu nos Estados Unidos. Ele tem um caça de um esquadrão de demonstração lá nos Estados Unidos. E aí eu pilotei também um pouquinho ali, fiz algumas manobras. Aquela desmaiada na Força Agenda. Quase, viu? Dá uma desmaiada, né? No caça da Marinha não foi tão intenso. Eles não fazem manobras tão intensas. Mas nesse de demonstração foi mais pesado o negócio. A gente tá falando sobre drone e tem esse papo que o Samyama, que é inteligência artificial. E o presidente da Emirates falou que agora vai ter voo só com um piloto. O que que tem? Você tá sabendo dessa história? Sim, sim. Então, isso entra também muito na questão da certificação. Uma coisa é a indústria dizer que algo vai acontecer. Isso é normal, porque você tem que introduzir na cabeça das pessoas que isso vai acontecer. É que nem o Elon Musk falar que vai pra Marte em 2024. Não vai. Ele sabe que não vai. Mas já tá ficando normal. Esse foguete dele também é uma porcaria. Esse foguete. Esse foguete que dá reto. Não é uma puta gambiarra. O grande lance de você ter dois pilotos hoje na cabine de um avião é principalmente a questão de ajuda na carga de trabalho, né? Em operações de pouso e decolagem e redundância. Então, um avião pra voo internacional, como um Airbus A380 da Emirates, não viaja só com dois pilotos. Viaja com quatro. Por questão de divisão de carga de trabalho e redundância. Então, você ter um piloto só fazendo um voo internacional aí de 12, 14 horas, por mais que tenha inteligência artificial no meio, ainda tem a questão de certificação pra permitir que isso aconteça com 300 pessoas ali atrás, dependendo disso. E esse avião também é esse, A380 é um. Porque é um avião, cara. Eu tive a oportunidade de viajar nesse avião. Só que esse avião, ele é tão grande, mas tão grande. E ele vai tudo muito devagar. Porque você fala, essa merda não vai subir. É o que tem um par em cima. Não, não. Ele é muito... Porque quando você tá no avião, você olha os outros, aí você fala, meu, olha a altura que tá isso aqui. Os outros ficam pequenininhos. Você não sente. Aí você fala, não vai. E o avião que vai... É o navio, né? Ele tem aquele movimento... Parece mais lento. Você fala, meu, Deus, me ajuda nessa... Me ajuda nesse voo. Nessa hora não tem a Lomãs. Porque isso aqui vai... É, meu. Não é que ele é avião. Avião bom é aquele que vai, sobe rápido. Responde um idiota. Meu, dá medo. Responde um idiota. Converso. Por que a gente tem que acreditar... Perdoa essa. Por que a gente tem que acreditar que o drone vai voar se a gente já tem o helicóptero há anos e ele não é controlado por esse sistema de autonomia sem piloto? Boa, passarinho. Por que que... Acredita que o drone vai voar? Não, porque a gente tem que acreditar que o drone vai voar com autonomia se o helicóptero já tá aí e não tem autonomia. Então, hoje a tecnologia dos helicópteros mais novos já dão uma autonomia pra ele praticamente decolar e pousar sozinho. Aí, ó. Antigamente, nos helicópteros não tão autônomos, você tinha que controlar ali, fazer um pairado, aproximação do solo, é difícil. Pilotar um helicóptero é muito difícil. Mas já tem piloto automático que você aperta um botão, o helicóptero fica pairado. Você aperta um botão, ele pousa. Você aperta outro botão, ele decola e sai. Então, isso já existe. Então, é uma questão mesmo de mudança de tecnologia. Agora, é interessante dizer que a ideia, esse conceito de drone que a gente vê hoje, isso daí existe desde os anos 50. Você sabe... Olha só. Você sabe... Estávamos falando agora aqui dos produtos, você estava falando do acetato, do que você estava falando? Eu falei cloridrico. O cloridrico. Mas é clorídrico. Clorídrico. Você sabe o que é a hora Pronobis. Você sabe ou não? Para a imunidade, acredito. Não, não, isso aqui, cara, é uma trepadeira. Uma trepadeira. É uma planta. Certo. Meu, isso aqui, isso aqui está super, está super em alta, cara. Isso. Porque isso aqui, isso aqui é uma trepadeira. Tá bom. É uma trepadeira que ela tem todos esses... Meu, é isso aqui para você que tem... Fica muito doente. Infecção. Infecção. Para emagrecer. Baixa resistência, imunidade. Isso aqui é inacreditável, esse produto. É novo. É novo, é novo. Eu conhecia o natural. Você conheceu a planta, Emílio? A planta. A planta. Isso aqui é uma planta fantástica. Fantástica. Põe aí, pega no... No Google, isso. No Google, trepadeira. No Google, você coloca hora Pronobis, que é essa planta aqui, ó. E é espetacular. Espetacular. O hora Pronobis é fantástico, Emílio. Olha, ele meteu magnésio. Ela tem muito magnésio. Magnésio, isso. Bem concentrado em magnésio. Então, assim, para você ter uma ideia, o pessoal no interior, vocês que viajam bastante, o pessoal no interior usa muito como cerca-viva. Isso. Sabe aquelas casas de interior que não tem cerca? Isso aí. O cara usa o hora Pronobis como uma cerca-viva. Ele tem uns espinhos grandes. Isso. E ela tem um alto valor nutricional. A gente chama como a árvore da vida. Olha ela aí, ó. Olha ela, olha lá, ó. Bonita, pô. Ela até, criança, não é bom chegar perto, porque ela tem uns espinhos grandes, né? Então, é uma planta com alto valor nutricional. É impressionante como as pessoas... A medicina natural usa essa planta para diversos problemas de saúde, Emílio. Sim, vários. Se você emagrecer, para quem tem diabetes, é um negócio bala mesmo. Só para você ter uma ideia, Emílio, o hora Pronobis, ele tem cinco vezes mais vitamina C do que uma laranja. Então, ele aumenta muito o sistema imunológico. Fortalece o nosso sistema imunológico, que é onde surgem as inflamações. Se, por exemplo, está com a imunidade baixa, a inflamação, ela vai aumentando no seu organismo. Então, com o hora Pronobis, você potencializa o seu sistema imunológico. É um anti-inflamatório. Um anti-inflamatório. Inflamação intestinal, ele é excelente, ele desincha o corpo. Então, por exemplo, a nossa alimentação, que a gente sempre fala aqui no Pânico, o excesso de sódio, açúcar, carboidrato, tudo isso vai criando uma inflamação no nosso organismo. O hora Pronobis, ele desinflama. Ele vai desinflamar, vai melhorar o trânsito intestinal e age também no fígado, onde a gente tem a absorção das vitaminas e dos sais minerais. Para você ter uma ideia, Emílio, nós colocamos o magnésio, que é conhecido como mineral da vida. É, eu estou vendo aqui a composição. Aqui, ó. Porque já tem magnésio na planta. A planta já tem, só que nós potencializamos... Já tem, deu um gás. Isso, demos um gás justamente para ter um tratamento mais completo. Porque quando a gente fala de hora Pronobis, ele é conhecido, por exemplo, em Minas Gerais, como bife dos pobres. Isso, sim. Porque tinha muita gente que sofreia com anemia e aí comia planta até na escola. Muita proteína, né? Muita proteína. E aí melhorava o sistema imunológico, ajudava muito com as vitaminas. Então, quando a gente fala de hora Pronobis, ele vai trabalhar todas as inflamações do nosso corpo. Às vezes a pessoa está sofrendo com um problema, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, artrite, artrose. Uma inflamação. Ele ajuda a desinflamar, alivia a dor. Ele não cura, por exemplo, artrite, artrose, não tem cura. Mas ele diminui a dor, a dor muscular. Ele vai diminuir a dor no joelho, no tornozelo. Ele preserva também o líquido sinovial, que reveste a cartilagem. Para não ter aquele atrito de osso com osso, você pegar os seus dedos, existe essa cartilagem entre os dedos. Então, ele vai preservar esse líquido sinovial para que você mantenha os movimentos sem sentir dor. Não entendi. Às vezes uma tendinite, uma bursite. Coisa de véio também, né? Sim. Tudo com it, não é? Tudo com it. Você vai perdendo a lubrificação. Algumas são doenças autoimunes, né? Sim, sim. Que o próprio sistema imunológico acaba sabotando. É novo, você está lançando? É. A planta em si, ela é muito conhecida, né? Sim, sim. Existe um festival, enfim. Sim. Nós encapsulamos e eu estou lançando esse produto junto com o magnésio. Boa. Porque o magnésio, só para você ter uma ideia, o magnésio, ele vai nutrir o nosso cérebro. Então, ele é bom para a ansiedade, para o estresse, para o cansaço. Chega final de ano, as pessoas às vezes fazem um planejamento no começo do ano, chega no final, às vezes não realizou por algum motivo, algum problema que aconteceu em casa, na família, no trabalho. Aí fica mais ansioso nessa época do ano. Então, quando você usa a hora pronópolis com magnésio, você nutre o seu cérebro, você controla a ansiedade, o estresse, o cansaço, a fadiga. E uma coisa muito legal, gente, essa fórmula exclusiva, ela vai induzir as pessoas a ter uma boa noite de sono, passar por todas as fases do sono para dormir bem à noite, ter uma boa noite de sono, porque quem não dorme bem tem vários problemas de saúde. Que fórmula, hein, garotinho? Essa é a melhor do Brasil, esse eu garanto. Toma noite. Esse aqui eu vou dar para a Jô. A Jô está com o joelho lá, está com o joelho. Jô que trabalha. Eu vou levar para a Jô essa aqui. Boa. Se você me permitir. Quem que é a Jô? A Jô que trabalha aqui com a gente. Por favor, por favor, eu peço que você leve, se ela quiser, daqui um mês, dois meses, vir aqui, ela vai falar. São 120 cápsulas, provavelmente, 120, são duas cápsulas por dia, antes da refeição. Isso, como tem o magnésio, é bom você tomar depois da refeição. Depois da refeição. E antes de dormir, porque ele vai induzir você a ter uma boa noite de sono. Boa, são 120 cápsulas, aqui você vai tomar duas por dia. Isso. Dá para 60 dias, dá para dois meses. O Emílio, assim, até antes da gente concluir, uma coisa que eu queria falar, as pessoas, por exemplo, que têm diabetes, colesterol, pressão alta, pressão elevada, pressão arterial elevada. Eu posso usar o Ora Pronobis, não vai me fazer mal? Pode usar tranquilamente. Gente, a partir dos 19 anos de idade, você já pode tomar em cápsula. As crianças já tomam, já comem a planta, faz ali com bacon, enfim. Em Minas, né? Em Minas que é famosa. É, existe um festival em Sabará, né? Que eles fazem um festival, trocam receitas, enfim. Isso aí. Em Minas ela é muito conhecida, mas no Paraná também, em Santa Catarina, várias regiões de Santa Catarina. Ela é conhecida, na verdade, no Brasil todo. É tipicamente brasileira. É o suco Brasil, né? O Brasil tem muita planta medicinal, né? O Brasil, por isso que os caras estão de olho no Brasil. Não tenha dúvida, Emílio. Agora, o legal é sair aqui, ó, com uma empresa brasileira e um produto nosso aqui, ó. Nosso. Que funciona de verdade. Tipicamente nosso. Esse daqui a gente exporta para o mundo todo, né? Tem gente que já conhece essa planta em outras regiões. É isso aí. Então, assim, não tem contraindicação. Então, o diabético pode tomar, quem tem pressão alta. Faz uma promoção. Vamos fazer o seguinte, ó. Para você que está nos acompanhando agora de todo o Brasil, você vai ligar agora. 0800-787-9999. É bem simples o telefone, já pode ligar. 0800-787-9999. Nós vamos fazer o seguinte, Emílio. Eu trouxe uma Alexa, é presente de Natal essa Alexa. Opa. Quinta geração, presentão de Natal. Para as primeiras mil ligações. Então, as primeiras mil pessoas que ligar, vai ganhar a Alexa de presente. E o nosso Aura Pronobis para você testar. Você que está em casa, você que está nos ouvindo. Eu vou fazer uma promoção para você testar, experimentar o produto. Eu vou fazer até 70% de desconto para as primeiras mil pessoas que ligar. No lançamento, lançamento. Lançamento é para experimentar. Produto bom não pode ficar na prateleira, Emílio. Então, beleza. Esse aqui eu já vou separar. Se você me permitir. E você liga lá. O telefone está aí, ó. 0800-787-9999. Fácil, hein? Ligue agora e você vai participar dessa promoção. Muito obrigado pela dica. Boa. Muito obrigado, Emílio. Vamos para o nosso convidado? Opa. Opa. Isso. Vai lá, Juzu. Vamos lá. Vamos apresentar o nosso convidado agora. Solta o VT. No programa de hoje, a fantasia e a magia estarão no ar. O cara sabe tudo da vida do grande Walt Disney. Escreveu o livro A Árvore dos Sonhos. Muitos aplausos para o jornalista e escritor Maurício Nunes. Aê! Maurício Nunes. Aqui está diretamente do nosso metrô da estação Guido Manteca de Caracas. Grande Mauricião. Aqui. Fala, Mauricião. Senta aí e fica à vontade. E aí, Maurício. Beleza? Muito beleza. Beleza? Está aqui o livro. Porra, esse aqui deve ser legal. Porque, ó, é um livro... Eu li aquele outro lá do Neil Gabler. Do Neil Gabler. Que é um de 800 páginas. O livro da imaginação. Isso, isso. Mas é um livro... Mas é meio chato. Porque é muito técnico. Tem o negócio dos valores e não sei o quê. E para ler também é um inferno. Então, esse aqui... Esse aqui deve ser muito legal. Que é A Árvore dos Sonhos. É isso. Ele até entrou. Esse que você comentou. Ele até entra na bibliografia, né? Porque eu acabei lendo mais de 30 livros sobre o Walt Disney, Elias. E, de fato, ele é um livro cansativo, assim, né? É um inferno. Ele é um livro... Eu até brinco. Eu falo assim, você tem que ser muito fã do Walt Disney. Porque, assim, é muito grande. E ele se atém, assim, a detalhes, às vezes, assim, insignificantes. Na vida do cara. Eu falo assim, cara, o que interessa? Que ele teve 12 cachorros... E tem a família dele. Conta a história da família antes da fazenda. É chato. É chato. É chato, mas é curioso. Não, não. Não, não. Porque eu quero contar... É questão dos detalhes, né? Ele é muito detalhado. Ah, outro. E é um livro de 800 páginas. Ah, sério. É um livro muito detalhado. E aí, quando o livro é detalhado, você meio não quer... Tem. Não, é engraçado que você comentou. Eu tava vendo ali. É verdade. É um livro difícil pra você ler deitado. Isso. Isso. Você fala um supino. Isso. É gigante o livro. Agora, esse aqui... Livros para Kindle, né? Agora, esse aqui me parece ser... Caprichadíssimo. É um livro caprichado. Não é isso? Foi um estudo aí de 20 anos. Caramba. Na obra do cara. É muito tempo. E assim, cara, aí eu li todos esses livros que você acabou de comentar esse. Tem a bibliografia. Eu li vários livros, tudo gringo, né? Porque no Brasil o único que saiu foi esse aí. E assim, a intenção era essa mesmo. Era contar a história desse cara, desse sujeito, desde quando ele nasceu até o último dia de vida dele. E tudo que ele acabou fazendo pelo mundo e que as pessoas desconhecem. A maioria acha que, ah, o cara inventou um Mickey e fez um Disneyland. Como se já não bastasse. Já é muita coisa. Mas não. A importância do Walt Disney é infinito. Ganhou Oscar pra Cacete. O que mais ganhou Oscar? É um recordista, né? 22 Oscars na história. É impressionante. Ele é um recordista de indicação, né? Ele teve 59 e recebeu 22 Oscars. Sendo que dois deles são aqueles Oscars honorário e tal, né? Mas a importância dele pro cinema é gigantesca. Sim, porque é um produtor, né? Porque ele é um... Ele narrava. Sim. Ele dublava. Sim. Ele era ator, ele era produtor, ele é um cara assim... E muito importante pra cultura, né? Pra cultura do século XX. Ele é um cara... E um cara muito à frente do tempo dele também, né? Exato. No entretenimento, eu uso riscar assim que pra mim, ele e o Chaplin, que aliás eram amigos, diga-se de passagem... Outra coisa que, por exemplo, nesse livro não comenta muito isso. E eles tinham uma relação muito forte. Não eram amigos de frequentar a casa. Mas assim, um sempre apoiou o outro. Principalmente o Chaplin. O Chaplin sempre apoiou muito as posições do Walt Disney. Filmes, porque logo que lançou os desenhos do Mickey, a United Artists, que era a empresa do Chaplin, era quem distribuía, quem fazia a distribuição. E quando ele teve a ideia maluca, né? Que é a famosa loucura de Walt Disney, que era de fazer a Branca de Neve, todo mundo vazou. Inclusive a própria... E o United falou, meu, não vou encarar, né? Esse desenho tem três minutos, esse maluco quer fazer um desenho de uma hora e dez. Longa metragem. Sim. Longa metragem. Ninguém vai aguentar. Cara, e ele conta assim que o Chaplin foi o único cara que apoiou ele o tempo todo, falou, acredita nisso que vai dar certo. E detalhe, quando a RKO quis lançar o filme, eles tinham um contrato, iam quebrar um contrato grande. O Roy Disney, que era o irmão, o sócio e o cara que cuidava da grana, falou, velho, não vai dar. Nós vamos pagar uma puta grana. Não, eu vou resolver. Ligou pro Chaplin. Cara, o Chaplin era simplesmente o diretor do conselho. Acabou, cancela o contrato do cara e deixa ele pra outra empresa. E foi pra RKO, lançou por lá e tipo, depois de muitos anos que eles acabaram fazendo um outro filme junto, que era um documentário, e o Disney acabou lançando de novo pelo nada. Porque o Branca de Neve é 1937. 37. Mas em 28 ele já fez um desenho colorido, né? É, não. Ele começou, ele queria colorir o... É, na verdade o primeiro desenho colorido, que aliás foi o primeiro Oscar também pra animação, foi o Florence and Trees. Isso, isso. Foi o primeiro, que também era uma loucura, porque você fala assim, poxa, como eu quero colorir, cara, um desenho? Então assim, porque um outro detalhe que é muito parecido, tem uma exposição ótima até no Miss agora do Michelangelo, da Capela Sistina e tal, e eu tava vendo um documentário, aquele infinito sobre... e o que mais fascinava era você ver os caras fazendo a tinta. E do Disney, os caras esquecem que é a mesma coisa, porque ele tinha que fazer uma textura de pele pra fazer a Branca de Neve. Se você analisar, cada anão tem uma textura diferente. E eles tinham que criar isso. Então assim, porra, era um processo, cara, fantástico. Era uma outra coisa que quando o cara fez, ninguém queria bancar, porque é uma loucura. E aí, ele sempre, loucaço, fazia e falava, não, ninguém vai bancar, eu me viro. Acaba apenhorando casa, faz não sei o quê. E aí, quando lançava, Oscar, o cara ganhava. Aí todo mundo, porra, a mesma coisa quando ele falou, né, de colocar a voz, né, no desenho, a voz sincronizada, né, foi no... Ah, que é da bolinha. Sim. É, não, antes eu tô dizendo que no Steamboat Willie, a da bolinha foi o processo, mas o primeiro desenho que tem som sincronizado é aquele Steamboat Willie, aquele que o Mickey ia subir. Sim, sim, sim. Isso aí, que aparece até nas... Que tem, tá no... É, esse aí também era uma loucura. E como que o cara... O jeito que o cara fazia as coisas, você falou da bolinha, é isso mesmo, porque o cara tinha que fazer tudo na hora. Então ele contratava os músicos, cara, pra um lençol, tipo no quintal do escritório, pra um lençol, passa o filme e os caras vão fazendo. Então, você toca a gaitinha, você faz não sei o quê, e aí o problema, quando deu tudo certo, porque eles estão assistindo, beleza, agora a gente tem que colocar a música. Cara, como que faz? Aí ele teve certeza, falou, simples, vamos pôr na bolinha, aí criou a bolinha. É, não sincronizava, porque eles não conseguiam sincronizar. Sabe aquela bolinha que tem? Porque lá foi o Walt Disney que bolou pra sincronizar a coisa. Agora, você sabe o negócio que eu fiquei pensando outro dia, que a gente tá falando muito em metaverso nesse negócio? Se você for pensar bem, a Disneyland é um metaverso. Total, total. Porque o cara, ele criou um mundo, né? Quando você vai... Personagem. Tem até a própria moeda. O parque, né? O parque. O parque. Quando você vai no parque da Disney, é uma ideia que o cara bolou lá atrás e criou um mundo de fantasia. Você sabe o que é interessante? É louco isso, né? O que é interessante que você tá falando é que é o seguinte, a Disney, a primeira ideia de Disneyland, porque o Walt Disney sempre colecionou miniaturas, ele sempre trabalhou com miniaturas. E a primeira ideia que ele teve de Disneyland era um mundo de miniaturas. Então ele ia fazer tipo um... Presépio. Não, não. Era com movimento. Sabe? Era tipo, imagina uma caça de jukebox. Certo. Só que era um jukebox com movimento. Então não era só a música. Então ele coloca lá, por exemplo, ah, vai estar dois caras, o Maurício e o Emílio conversando. Então ele põe lá e fica, ah, tá, filhando assim. E era isso. Muito gênio, né, o cara? Só que aí, depois, você acabou não vingando, ele falou, teve uma outra ideia. Pegou o estúdio e falou, beleza, vou montar um parque no estúdio. Lembrando que não existia universal, nada disso nem hoje. Então você imagina, já é mais uma loucura. Eu quero fazer um parque aqui dentro. Que a galera vem, então bota um trenzinho, ele era apaixonado por trens e as pessoas vão conhecer o estúdio. Acabou também não rolando, como ele queria, porque os estúdios ali de Burbank não aprovavam, né, a organização dos caras. Fala, pô, isso aqui não é um lugar pra ter um parque de diversão. E quando ele teve a ideia da Disney mesmo, o que você falou tá perfeito, cara, nesse caso de metaverso. Por quê? Porque a ideia era um cinema. Então era um parque, ele queria colocar um parque como se fosse um cinema. Então por isso que quando você vai na Disney, você pode ver. De cara, você vê o relógio, as coisas e tal, que é como se você estivesse no cinema. Aí você tem aquele jardim imenso com o Mickey. Tem um cenário, né? Exato, que é o símbolo, ou seja, o cara sabe que ali, tipo, o Warner Bros, aparece ali Mickey Mouse, então o cara sabe. E quando você vai entrar, o tijolo é vermelho, que era o tapete vermelho, exatamente o tapete vermelho. Se você olhar o seu lado, o lado esquerdo, quem for pra lá e tal, você vai ver que tem vários cartazes, que é até muito parecido com a capa do livro, que a gente usou essa ideia de circo, uns cartazes com as atrações. Por quê? Eram os trailers. Então eram os cartazes dos filmes da atração que o cara ia ver ali. E até o momento que o cara entrava, qual o primeiro cheiro que o cara sentia quando ele tava na Disney? Pipoca. Então a ideia do cara era um cinema gigante, porque ele falava que a Disney ia ser o melhor filme da vida dele. Porque era um filme sem fim. Que legal. Tipo, ele podia modificar, porque muitos filmes que ele via, ele falava, pô, eu não gostei desse filme, eu queria mudar isso. Você pode trocar a atração, né? Exato, ali eu posso trocar. Até nessa de atração engraçado, que tem uma frase do Hitchcock muito boa, que o Hitchcock fala que o Disney foi o cara que teve o maior elenco do mundo. Porque quando ele não gostava de alguém, ele apagava. É, é fácil. Ô Maurício, onde surgiu essa paixão por ele, pelo desenho, pela animação de tentar fazer virar isso? O Walt Disney. Não, na verdade é o seguinte, ele já desenhava desde menino. Árvore do sonho, só pra fazer aqui um parênteses e tal, eu tive na fazenda Disney, né? Que o Disney foi, ele nasceu em Chicago, mas ele foi criado, a infância dele, em Marcelino, uma cidade ali do Missouri e tal, que até quem escreveu o prefácio do livro, interessante, foi a Kay Mullins, que era amiga pessoal do Walt Disney. Ó. Do cacete, a história dessa mulher era amiga pessoal dele. A irmã do Walt Disney, a Ruth, quando ele morreu, deu tudo pra ela, e ela montou um museu na cidade, e hoje mora na fazenda que era dele. Então assim, a árvore era a árvore onde ele desenhava, por isso que chamava Dreaming Tree. Então ele desenhava, desde garotinho, mas é óbvio que ninguém apoiava, o pai dele, cara, pô. Ele se dava mal pra cacete com o pai, né? É, o pai era um homem muito rústico, assim, rústico. Fazendeiro, né? Ele achava que ele era adotado também. Fazendeiro lá, Kansas, né? Lá em Kansas. Não é Kansas, lá? Missouri. Não, é Missouri. 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 Kansas é onde ele montou o primeiro estúdio, né? Que era o Laugham O'Gran. Mas aí então, ele começou a desenhar desde garoto, cara. Então assim, ele tinha essa paixão pelo desenho. E quando ele voltou, cara, da guerra, que ele foi na guerra, ele deu um Pelé, né? Que ele queria participar da Primeira Guerra, de qualquer jeito. E ele não podia, porque ele tinha 16 anos e você tinha que ter 17. E o cara mandou ali um estelionato na lata, entendeu? Mudou a porra da... Primeira guerra. Deu uma falsificada. Deu uma falsificada. Foi ser piloto de ambulância da Cruz Vermelha. Era piloto de ambulância da Cruz Vermelha. E lá, ele já fazia muita coisa. Por exemplo, ele já começou a ganhar dinheiro porque ele chegava no... O Daniel tá lá, tá junto comigo na guerra. Fala, Daniel, tá afim de ganhar uma medalha aí por bravura e tal? O Daniel, pô, mas não tem ninguém. Não, relaxa, me presta aí. Ele desenhava na jaqueta dos caras. A medalha. Aí, capacete era igual. Ele catava os capacetes, aí a gente pegava os capacetes. Meu, pega esse capacete. Jogava na lama, zoava o capacete e tal. Aí furava o capacete. Depois ele vendia como se tivesse... Pô, a gente tomou tiro lá na guerra. Ah, sensacional. Cara, o cara já era um storyteller desde que ele nasceu. Então assim, um puta contador de história. E o cara não tinha feito nada na guerra. Porra nenhuma. Ele pilotou a ambulância, entendeu? Tipo assim, não fiz nada. E uma das histórias mais emblemáticas, pelo menos pra quem estuda o negócio dos parques, foi a questão imobiliária, né? Porque ele trabalhou com um instrumento de futuros, né? De direitos de compra e numa área muito... Mas isso você já tá falando mais pra frente. Isso, na verdade... Ele nem conheceu esse parque, infelizmente, porque ele começou o famoso Projeto Zero. Ele morreu antes, né? Morreu antes. Morreu antes. Ele morreu em 66. Mas foi o grande pulo da empresa, né? É, o que ele fez foi o seguinte, porque ele já era o Disney. Então ele já era um cara poderosíssimo. Muito, muito famoso. Porra, cara, se ele chegasse lá na Flórida e falasse que ele tava comprando terras, ele tava ferrado. A próxima terra que ele ia comprar, eles queriam chutar o preço lá no alto. Então ele criou seis empresas distintas, que quem for também pra Disney hoje, uma curiosidade legal, quando você entra na Main Street, você vai ver que a janela, tem sempre o nome de alguém e tal, e tem o nome dessas seis empresas na janela, entendeu? Que era a empresa que ele criou ali e colocou. Pra não cobrar em casa. Exatamente, pra não cobrar nada. E aí o que aconteceu? Porra, ele conseguiu comprar um preço bom. Mas lá também era só mangue, né? Só mangue, não tinha nada. O americano, ele é bom por causa disso, né? Visionário. O cara fez do mangue lá, o Gordão é fã do Gordão. Ele tá de... Não, visionário. O Gordão não vai lá, mas é um trabalhador também. O americano é trabalhador, né? Não, e o mais engraçado é que assim, né? Interessante, porque o Disney morreu em 66, com esse projeto em mãos, e o projeto não era de fazer o Magic Kingdom, que tá lá, a gente conhece hoje e tal. A ideia dele era o Epcot Center, mas não era o Epcot Center que a gente conhece. O Epcot Center dele era uma comunidade mesmo, ele queria fazer uma comuna. Gente do mundo inteiro. De verdade, cara, ele ia fazer uma comunidade, essa era a ideia do projeto, entendeu? E aí, quando ele faleceu, o irmão dele, o Roy Dias, ele teve que assumir a pista. Ele falou, porra, meu, eu vou assumir porque era o sonho dele. E até é engraçado que quando ele foi inaugurar o parque, o pessoal perguntou pra ele, né? Porque o Roy era um cara que não era de linha de frente. Aí ele falou, meu, como é que você assumiu essa porra? Ele falou, cara, eu ia ter muito medo de morrer, encontrar com o meu irmão, e ele perguntar lá, e aí, você fez aquela porra pra mim? Porque o cara ficou obcecado, né? E, ironicamente, o Roy morreu assim que inaugurou, né? A Disney inaugurou em outubro, ele morreu em dezembro. Então, assim, cara, a história desses caras, assim, é muito foda. E só voltando ao que você tinha falado, da questão de animação, então ele começou a trabalhar em cima de animação, e ele fazia animação pra cinema, quando você manda antes, tipo assim, uns cartazinhos, meia boca, tal, de produtos, tal, de remédio, tal. E ali ele começou a pegar a paixão pela animação. E onde a coisa vingou mesmo, é porque existia o Coco, que era um personagem antigo, e eles faziam o quê? Um personagem animado no mundo real. Então, o cara põe um desenho aqui pra falar com o Emílio, tal. Ele pensou o contrário, ele fez o Alice Comedies, que era o inverso. Era o que a gente viu depois, muitos anos depois, a cilada para Roger Rabbit. Sim. Então, ele fez o contrário. Ele falou, não, eu vou colocar uma mina, uma criança, num universo animado. Então, ele criou um universo animado fantástico e põe a menina. Só que, lembrando, cara, isso sem nada. Nada, os caras não tinham computador, cara. Era tudo na mão ali, o cara fazia. Quadro a quadro. Tudo, como a gente falou de Branca de Neve. Você imagina, cara, são 24 quadros por segundo, todos pintados, à mão. Neguinho pintando à mão. Então, assim, é um... Mas era um cara louco, né? Mas ele... Devia ser mala trabalhar com ele, né? Você sabe que ele... Perfeccionista. Porque ele era o cara... Diz que o Branca de Neve... Não sei se é verdade a história. Diz que o Branca de Neve... Grande cantor. Ele juntou a equipe de desenhistas, ele narrou, fez a voz dos personagens. Fez todo o filme pros caras que estavam trabalhando. Fazendo a voz. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Não, ele pegou os funcionários. Isso é real. Ele pegou os funcionários. É real? É real. O Chaplin falava... Puta cara maluco, né? Se eu ouvisse o do Chaplin, o Chaplin falava que o Walt Disney era um dos maiores atores que ele já conheceu em vida. O Chaplin falava. Porque o cara era um puta monstro pra fazer. Então ele fazia os personagens todos. E os caras falavam, cara, era com uma exatidão que os desenhistas se baseavam naquela... Do que ele tava fazendo. Então quando ele vendeu essa ideia, ninguém queria encarar. E aí ele marcou um jantar no estúdio com a galera, com os funcionários. E aí ele colocou todos os caras lá e falou, ó, eu vou contar uma história pra vocês. E todo mundo sabia que ele era o Storyteller. Ele falou, puto, o que ele vai falar? Cara, e ele contou a porra da história inteira, fazendo todos os personagens, dando vida a todos. Quando acabou, a galera inteira aplaudiu. Tinha nego chorando. Tem cara que conta, a galera dos Nine Old Men, né? Que são os velhos que trabalhavam com ele e tal. Meu, os caras todos, eu li a biografia de um deles. O cara fala que eles saíram chorando da série. E ele falou, cara, não tem como a gente não entrar nesse projeto. E entraram igual a ele. Entraram no risco. Porque a empresa podia quebrar. E ele dava uma grana pra quem fazia piada diferente na cena? Ele dava uma grana. Dava, dava, dava. Se o cara criava, dava. Se você fizesse um... Um improviso. É, uma piada. Se você criou uma piada... Ele reconhecia. Não é porque... Não sei, né? Porque diz que o trabalho da animação era muito chato. Que você tinha que fazer quadro a quadro. Então ele estimulava o cara. Dava uma graninha. Ó, se você fizer uma piada, eu te dou um enxabex por fora. Tanto que o Dunga mesmo é um, né, cara? Que tipo, virou um comediante nato, né? Você pega o Dunga no Branca de Neve. E o mais interessante é que se você olhar a história real da Branca de Neve, não tem nada a ver com a história do Disney. Absolutamente nada. Aí morava a genialidade dele. Eu brinco com todo mundo quando falo do Pinóquio, né? Que eu falo, o Pinóquio é considerado até hoje a maior animação da história. O Pinóquio é original, né? Sim. Não é bobagem. Tirando do Guilherme Del Toro, que é espetacular. Você gostou do Del Toro? É, o do Tom Hanks é horroroso. Eu teria vergonha. Del Toro tá no Oscar. O italiano fez. Não, o Benini, né? Então, do Del Toro eu gostei muito, muito mesmo. Agora, essa animação do Disney, por que que era interessante? Se você pegar o livro, por exemplo, vamos falar daquela época. Hoje os caras entraram no vácuo dele. Mas se você pegar naquela época aqui, que só conheciam a história do Colódio e tal, no livro, na terceira, quarta página, o Grilo falando de morre com uma martelada. Então, você fala assim, cara, o personagem morre e ele criou, o protagonista da história é o Grilo Falante. Porque quem conta a história. Então, a quebra da quarta parede, o primeiro personagem a quebrar a quarta parede e falar com o público. Então, assim, não tinha artistas fazendo, só tinha dubladores, mas ninguém famoso. Ele colocou o Cliff Edwards, que era o cara mais, era chamado o rei do ukulele. Era um puta cantor, pois o cara pra fazer, você vai fazer o Grilo Falante. E o cara era tão caricato que a cara que a gente vê hoje do Grilo Falante é ele. Porque os desenhistas falaram assim, tá aí, como é que a gente faz o desenho? Faz ele, é ele. Faz a cara dele. Então, assim, é tanta transformação que hoje, pra gente, é muito comum. Você falar, mas se você levar pra época, você fala, cara, o cara é um visionário. É o que você disse, o cara é muito visionário. Ele tá muito anos à frente, assim. A gente fala, meu, vamos fazer o que vai dar certo. Os caras, você tá louco. Não vai rolar, né, meu? Um negócio desse, você tá maluco. Ninguém vai querer assistir, sei lá, vai. O Pinóquio, o Grilo morre e você vai querer colocar ele assim. E o Pinóquio no livro é o Chuck, né? Eu sempre falo que quer fazer o livro original, faz o Chuck, o boneco sozinho. É louco, é louco porque, porra, o cara tem... Eu acho que o Walt Disney, ele deve ser um dos caras mais importantes do século XX. Sem dúvida. Acho que é o mais importante. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas o negócio, o negócio dele virou tão grande, mas tão grande, né? Que ele deixa, deixa de ser uma... Esse cara genial, né? Mesmo nos bastidores. Não, 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 o negócio, o negócio é tão grande, mas tão grande, hoje, né? Hoje, se você olha a Disney, é um negócio imenso, né? Um negócio... Ô, Emílio, sabe o que é engraçado? E aí, esse cara... Eles compraram os direitos de heróis. Não, a gente fala que a importância está no artigo, né? Você falar o Disney e a Disney, é uma diferença surreal de um pro outro. As pessoas têm que lembrar que o cara morreu em 66 e ele não tem mais nenhuma responsabilidade, obviamente, por tudo que vem acontecendo, até porque não tem ninguém na família, não tem ninguém, cara. Já virou outra coisa, né? Ele está revirando o túmulo. Não tem ninguém, não existe outra pessoa ainda. A Paulinha é muito fã, depois eu faço. Você acha que ele está revirando no túmulo hoje? Justamente por coisas que você falou, que o Disney é totalmente diferente da Disney de hoje, porque, inclusive, não sei, você que me pesquisou bastante, deve saber, diz que ele era informante do FBI, ele era anticomunista, isso ele era. Você acha que ele está revirando no túmulo? Isso tudo aconteceu exatamente por causa dessa história de comunismo, cara. Em 1941, o Disney enfrentou a primeira greve da história da empresa dele e quase quebrou a empresa. E o cara era muito, meu, ele era muito dado aos funcionários, cara. Então, assim, por mais que tinha, obviamente, defeitos, mas os caras adoravam ele, porque o cara era, meu, o cara era uma entidade ali, entendeu? Quando aconteceu isso, cara, porra, era dois caras. Você tinha o Art Babbit, que era um dos animadores, que era, porra, de sindicato, queria tal. E o pior de todos, cara, que era o Herbert Sorrow. Esse cara era um monstro que era simplesmente o cara mais tembido em Hollywood, que era o pica-grossa dos sindicatos. Cara, e eles tiveram um embate muito feroz um com o outro, ele e o Walt Disney, mas muito feio mesmo a briga. E quando aconteceu de ter aquela parte que ele tinha que ir lá depor, o cacete a quatro, e ele foi pro Lívia e se pôr na vontade, tem até no YouTube, pra quem tiver curiosidade e vê que não é mentira, tá lá o depoimento inteiro do cara, ele defendeu todos os funcionários, inclusive o Art Babbit falou, nenhum é comunista. São todos americanos, salvadores, menos esse cara. Então, assim, ele bateu no cara. E foi desse cara que tinha a imprensa na mão que surgiu todo o grande absurdo. O pior deles era assim, Disney é antissemita. Você fala, o cara que mais empregou judeu, o cara que tinha os melhores amigos dele, todos judeus, o cara que ganhou prêmios absurdos, inclusive o Homem do Ano, pela maior associação judaica do mundo. Ah, ele é... Então, assim, puta, cara, é uma narrativa que você fala assim, não cola, velho, não cola, entendeu? Vem cá, desculpa, rapidinho. É porque é uma pergunta da Paulinha, acho que todo mundo quer saber. O que é a Paulinha? Tá falando alto, né? A Paulinha é o seguinte. A Paulinha não para de falar. Todo mundo quer saber, obviamente, por quê... Eu não vejo a hora do Ronifon voltar. Mas enquanto o Ronifon volta... Mas é uma pergunta que acho que a audiência gosta. Por que o rato? Por que ele criou esse rato? E se é verdade que ele dublou durante muito tempo o próprio Mickey? Tá. Não foi o primeiro. As duas coisas. Não, o primeiro personagem foi o Oswald, né? Então, assim, tipo, que aí ele acabou tomando balão. Então, um resumo muito rápido, assim, ele tinha um Oswald. O Oswald começou... É, um coelho, que era um coelho Mickey, né? Se você olhar, é um Mickey. E, assim, fazia muito sucesso. Uma coisa que as pessoas, grande parte não sabe, é que é o seguinte. O Walt Disney, por mais que ele era desenhista, ele já não desenhava mais. Então, tanto o Oswald quanto o Mickey nunca foi desenhado pelo Walt Disney, né? O desenho que ia fazer era o Ubi Arrix, que era o cara que era o gênio por trás dos desenhos. Então, a mão direita do Walt Disney era esse cara. Então, assim, eles criaram o Oswald. O Oswald foi um sucesso absurdo. E eles fecharam o contato com o Universal só e, meu, aconteceu uma coisa muito desagradável pro cara. Quando ele foi tentar negociar um valor a mais dos caras que ele queria ganhar, quando ele chegou na reunião, ele foi traído pelos caras que falaram assim, o seguinte, irmão, nós não vamos pagar mais e não vamos nem pagar mais você. Porque eu tenho aqui uma equipe que vai fazer esses desenhos e não precisa de você. Aí, quando ele foi, pô, mas como é que o seu desenho é meu? Contrato, velho. O cara não leu. Contrato era dos caras e o Oswald foi pra Universal e ele se ferrou, ficou sem nada. Reza a lenda que no trem, ele voltando com a Lilian, aí ele pensou nisso. Uma mulher, né? É, e eu vou fazer... Cara, isso é lenda. Então, assim, é lógico que funciona, porque é bonito a gente ouvir e tal, mas é lenda. A real, ele voltou putaço e falava, de fato, no próprio livro da filha dele, da Daniela, que ele falava pra ela que ele nunca mais ia trabalhar com ninguém, nunca mais ia ser funcionário de alguém ou depender de alguém e que ele ia criar algo que seria muito grande. E quando ele chegou, ele grudou o Ubi Orox e falou, velho, se tranca aqui e eu tenho uma ideia. A ideia realmente era do bicho, do rato e tal, e o Ubi fez. Inclusive, num museu de Walt Disney, de São Francisco, tem esse desenho. O caralho que faz esse desenho. Então, assim, que foi feito por ele. E o Ubi Orox era considerado o cara mais rápido do mundo de desenho, porque o Stumbolt Willis são 700 desenhos. Cara, ele fez tudo, assim, por dia. Ele fazia 700 desenhos ao dia, na mão. Cara, ele era um monstro, assim. Então, e a dublagem, sim, era dele. No começo era dele, depois não. Mas no começo, foi sempre o Walt Disney que fez o Mickey, porque ele não achava ninguém pra fazer. E um dia, o cara tava com o saco cheio e falou, velho, faz você, pô, da voz aí. Você é tão bom, né, pra apresentar. É, pô, acho que... Faz alguma coisa. Você não faz nada, né? Ele morreu de câncer, né? Câncer no pulmão. Que também ele tinha vergonha de fumar. Ele fumava Chesterfield. Ele não gostava que a turma... Ele fumava escondido. Ixi, lembra? Fumava na escadinha. É. Fumava Chesterfield. Chesterfield é um cigarro assim forte. Ele fumava escondido e não fumava por causa das crianças. Você sabe que é engraçado que você tem aquela estátua, né? A The Partners, que tem... E ele tá assim, né? E todo mundo tem aquela... Não, isso aqui é para ensinar. Porque quando você vai na Disney e pergunta em algum lugar, as pessoas fazem... É assim, tipo, era um monstro. Me tira, cara. Aquilo tinha um cigarro. Tinha um cigarro. Tiraram a bituca. Velho, eu tinha um cigarro. E os caras tinham que tirar aquele cigarro. Agora, me fala uma coisa. Por que você teve essa... Porque, pô, você pesquisou para... Que é o que a gente tava falando. Aqui no Brasil, a sua publicação, eu acho que é única, né? Boa. Tem o... É única, é única. Eu posso garantir que é única. Não, mas tem do... Esquece do... Aqui ninguém vai comprar. Ninguém vai ler. Não vai. Não, vou ler o seu. É única. É única. É única. É única e assim. E eu acho... Legal é a única, a sua. É a única porque eu conto toda a história e assim, um lado bem legal, assim, do livro. De verdade mesmo. Pô, graças a Deus eu tenho tido um retorno muito grande dos leitores, assim. Muito grande mesmo. E não é cara que é fã de... Isso que é o mais legal. Gente que nem gostava. Assim, cara, eu não gostava. E assim, porra, velho. Eu chorei muito nesse livro. Porque assim, tem um lado ali, lógico, de escritor. Então assim, ele tem um lado emotivo do cara. Eu mostro que o cara não era nenhum santo. Tá certo disso? Não é nenhum santo. Mas o cara, velho, as qualidades dele eram infinitamente superiores aos defeitos, assim. Só de você pensar, você fala, imagina naquela época, o cara, como o Walt Disney, extremamente poderoso, o mundo aos pés do cara. Velho, o cara levava as filhas na escola sozinha, de carro, todo dia. O cara acabava a porra do trabalho, o cara ia pra casa. Você nunca viu um caso extra-projugal do Disney, um escândalo dele. Não tem nada. Nada. E eles começam a inventar. Ah, tem. Ele era racista, ele era nazista, ele era fascista. Tem essas bobagens. Essas bobagens. Mas você fala assim, tá, me aponte um documento. Não existe. Nenhum. Pois é. Quando eu vi aquela história de racismo, é legal, porque você vê os próprios caras. Que trabalharam com ele. Tipo, meu, ele fala assim, de onde os caras tiraram isso? Eu sou negro, eu fui contratado por ele. Tipo, assim, de onde vocês tiraram isso? Então, mas tem muita coisa também dos valores americanos também. Estão muito ligados a... Os valores, assim, estão muito ligados ao Walt Disney. A gente não analisa isso, né? Porque... Não, não sei porquê também. No livro tem muito disso. O que ele passou. Sim. Porque é o que você falou, né? É uma coisa muito importante. Exato. Dar na nossa formação... Sim. Toda essa... É, você quer ver um ponto importante disso que você tá falando? Bem importante mesmo. Você tá correto. Ele virou e falou... Uma vez os caras falaram que esse papo que ele... No Fantasia, você tinha aquela... O curta do Morro Careca e tal. E tinha o Diabo ali, né? Certo. Que até se basearam no Bela Lugosa e tal. E os caras, meu, ele tinha pacto, ele não tinha isso aqui. O cara foi perguntar. Ele falou, cara, existem as sombras, né? E as luzes. Sim. Eu tento mostrar nos meus desenhos, na minha obra, que existem as duas coisas. Mas você pode ver que na minha obra inteira o bem sempre vence. Então ele falou, não adianta eu enganar as minhas filhas e falar que o mundo é lindo e não existe nada errado. O Lobo Mochileiro é o quê? É um trampo seu? Cara, na verdade, sim. Puta, desculpa. Eu que penso. Não, você tá certíssimo. Eu que é. Na verdade, assim, eu escrevo pra alguns cadernos, revistas e livros, etc. e tal, sobre turismo. Tá. Principalmente revistas. Você dá dicas lá. Na verdade, não dicas. Eu escrevo sobre o lugar mesmo. Então, assim, tipo, eu faço um apunhalado geral do lugar e conto a história. Por exemplo, recentemente, agora a gente nasceu sobre Liverpool. Então, pô, você foi pra Liverpool, eu não vou falar só dos Beatles e Liverpool. Eu vou contar a história da cidade, o que tem além dos Beatles. E, obviamente, focado em Beatles também, né? No The Cave, nesses lugares todos. Então, assim, a gente faz. Só que o interessante é que eu tento fugir do comum. Então, assim, se eu vou pra algum lugar, eu não quero onde todo mundo vai. Eu quero naquele lugar que ninguém conhece. Então, tipo, sei lá, eu vou pro Colorado. Cara, onde eu quero ir? Meu, peraí, não é aqui o hotel do Iluminado, porra, do filme? É, eu quero ir nele. Entendeu? Tipo, pô, eu vou lá pro... Tô rodando a rota média. Então, mais dica, pô. Você foi lá no Museu do Queen. Muitos lugares curiosos. Museu do Queen, não é? Você que fez o Museu do Queen. Eu nunca tinha imaginado que tinha o Museu do Queen. E é de graça, cara. Você acredita? E é de graça. E poucas pessoas sabem. Você tem o Museu do Queen e é de graça. Tipo assim, como assim é de graça? É, você tem a estátua do Queen ali em Montreux, você tipo anda a dois quarteirões e tá um museu ali, né? Porque era, na verdade, era o estúdio da banda, né? Porque a banda comprou aquele estúdio, eles gravaram quatro álbuns lá, né? Inclusive, uma das mais famosas, né? Com o David Bowie, então, Under Pressure, foi gravado lá. Entendi. Então, tem muita coisa legal e de graça. Então, às vezes, você conta alguns lugares. Mesmo dica, como você fala, você vai pra Praga, por exemplo. Você fala, cara, você tá na cidade da melhor cerveja do planeta. Você sabia que a cerveja lá custa mais barato que a água? E é real. Então, você fala, meu, oito horas da manhã você tá tomando cerveja. Você fala, claro, a água é muito caro, porra. Eu vou tomar, né? Tipo, você bebe cerveja. E é melhor, né? Não fica nem louco. Isso que é o mais legal. Ó, é um Instagram que ele tem. Chama-se Lobo Underline Mochileiro. É muito bacana. Segue lá. Você não tá seguindo, Zuzu? Não. Confesso que não. E você é uma grata surpresa. É Lobo Underline Mochileiro. É muito legal. É muito legal porque é muito... É muito curioso. É diferente. É uma viagem. Aquilo que você falou é diferente. Não tem repertório, visão. Maurício, eu ia te perguntar do Zé Carioca, né? Puta, voltou a Disney. Ele sem ser artificial do sangue. Ele guardou a pergunta. Tudo bem. Vamos voltar pra Disney. É que ele parece, Zé Carioca. Vai lá. Vai lá. Não, eu queria perguntar a relação do Walt Disney com o Brasil. Pelo que eu vi, ele foi criado antes da morte do Walt Disney. E durante muito tempo teve buchicho, né? Walt Disney vem pro Brasil, vai ter parque no Brasil, tem gente que conta a história que ia ser na Argentina, enfim. Eu queria saber se você pesquisou essa relação. Na verdade, quando acabou a greve, né? Que foi em 41, eles tinham... Os Estados Unidos estavam com aquele acordo de política da boa vizinhança por causa da guerra. Então, o Brasil era um grande aliado. E os caras falaram, porra, quem que a gente pode levar pro Brasil pra puxar a galera pro nosso lado? Walt Disney era o maior nome. E aí os caras levaram ele pro Brasil. Então, ele veio pro Brasil em 41 e aí ele conheceu o Ari Barroso, né? Que, aliás, era um grande... Aquarela do Brasil. Diga-se de passagem, um grande radialista também, né? O que vem de uma gaitinha, do sete gol, do gol. E aí, numa noite, cara, o Ari Barroso mostrou pra ele a aquarela. Que nem chamava-se aquarela, era outro nome. E aí ele mostrou pra ele, o desnegoço total, e surgiu a ideia. Falei, pô, vamos fazer alguma coisa com isso aí, um desenho, sei lá. E aí, já tinha os personagens e ele teve a ideia do Zé Carioca, porque tinha um cara que chamava-se José do Patrocínio. E o mais engraçado é que esse cara é brasileiro, ele é de Jundiaí, ele não é carioca. Só que, assim, ele tinha a cara de papagaio, o nariz dele e tal, o cara parecia um papagaio, e era meio malandrão. E aí o Disney pediu pros caras desenharem exatamente o José do Patrocínio. Falei, vamos fazer esse cara. E ele acabou dublando e tal, o filme. Então, assim, foi assim que nasceu o Zé Carioca, entendeu? Tipo, não foi nada programado, né? Porque, mas, não vou pro Brasil pra criar um personagem, não. Tanto que, nessa mesma viagem, eles foram pra Argentina, eles foram pro Chile. No desenho, mesmo, o Alô Amigos tem um trechinho de cada lugar, o desenho e tal. Então, não foi só nisso, né? Agora, nessa criação de personagens aí, a pergunta que não quer calar, que eu acho que todo mundo se faz é a seguinte. Por que que o Pateta fala e é um cachorro e o Pluto não? Eu acho que ele tem um agente melhor. O manager. O manager é engraçado. Ele quer mudar de assunto da Disney. Não, não, é verdade que você... Cadê meu brigadeiro? É uma pergunta. Porque todo Disney maníaco tem um pouco de Peter Pan dentro de si, né? Não, não, mas é uma coisa que o senhor tá escondendo. Porque nós fomos investigar. É verdade que você gostava de interpretar, interpretou o Peter Pan e se considera um? E você teve um apartamento secreto na Disney? Poxa, eu... Eu acho que você confundiu tudo. A Paulinha mandou as perguntas, mas é um Walt Disney, não a... Não, o Walt Disney, ele tinha um apartamento... Não, se você se considera, se você, na sua opinião, se você sabe que ele tinha... Porque tem um quarto, toda a cintura nela, toda a cintura no castelo. De fato, assim, de fato ele fez... E quem vai me pagar? E se ele tinha? De fato ele fez, de fato ele fez. O Walt Disney foi o Peter Pan, tipo, logo quando era criança, ele quis fazer uma peça. Fez o Peter Pan e aconteceu até uma cena engraçada, porque ele queria voar. E o Roy Disney puxava ele pro Cordas. E aí a corda quebrou e ele caiu em cima da galera. E ele sempre quis fazer o Peter Pan. E do apartamento, sim, é real. Tem um apartamento dele na Disney, em Anaheim. Não é aberto ao público. Você pode entrar... Existe um pacote lá que você compra, que é... As sigas pegadas do Walt Disney, mas é caro pra cacete. Aí você pode entrar nesse apartamento. Eu consegui entrar, porque como eu tava com o esquema do livro, já tava falando com um monte de gente e tal, eles me levaram lá. Mas você não pode fotografar, né? É ele mesmo que tira a sua foto. Você para lá, a mulher tira uma foto sua lá dentro, tal, beleza, tchau. E é isso aí. Mas é bem interessante, porque é dentro e eles preservaram. É dentro da Disney. Mas você é um Peter Pan? Não. Mas eu gosto muito. Putz. Eu só prefiro a Sininho, né? A Sininho... Eu acho que o Disney tinha uma tara na Sininho, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta. A Sininho que, na verdade, é um homem que desce lá. A pergunta da Paula. É um homem que desce. Oi, querido. Ô, Maurício, queria fazer uma pergunta. Oi, querido. Oi, querido. Eu queria fazer uma pergunta. Meu nome é Sandra. Meu nome é Sandra. Eu queria saber se é verdade que ele se sentia responsável pela morte da mãe. Sim. Infelizmente, sim. Na verdade, quando ele teve muito sucesso com A Branca de Neve e ganharam dinheiro, de verdade, porque assim, a princípio, seria um fiasco. Porque um filme que era avaliado em 500 mil acabou custando um milhão e meio. E eles tiveram que pegar dinheiro de todo mundo e estavam devendo pra todos. Então a Disney, ela ia quebrar. Só que o filme foi um sucesso tão grande que eles ganharam só naquela época 8 milhões de dólares. Então eles ficaram muito ricos. E a primeira coisa que ele fez foi comprar uma casa pra mãe e pro pai. Uma casa maior do que a que eles tinham. E a casa teve um vazamento de gás. E a mãe dele, ou a mãe e o pai, evidentemente, estavam dentro e tal. E a mãe faleceu. E assim, isso foi um fantasma. A vida dele inteira ele levou isso. Ele e o irmão. Eles se sentiam culpados em ter tirado de onde ela tava, colocado lá. E infelizmente ela ter morrido lá. Então assim, é um grande trauma que ele levou a vida inteira. Isso é fato. Cara, você pensou, não sei se você fez, você traduziu o livro em inglês. Porque com certeza... Cara, todo mundo me fala isso. Se tiver algum tradutor aí ou uma editora assistindo, será um prazer. Porque assim, eu não tenho inglês pra isso, entendeu? Mas é sensacional mesmo. Porque a Kay Mallins, né? Ela falou assim, cara, eu tô lendo seu livro. Ela falou assim, eu tô lendo com o Google Tradutor. Que eu vou olhando. Ela não fala português. Ela falou, cara, eu tô apaixonado. Eu tô encantado. Tá muito legal. E essa mulher tem uma... Eu conheci a mãe dela, que é a Inês. Uma senhorinha já, tem 92 anos. Moram lá. E ela tem uma história ótima. Porque o Disney, quando ele já tava famoso, ele sempre ia pra Marceline. Porque era a cidade do coração dele. Então ele ia. E numa dessas viagens que ele fez, ele foi inaugurar uma piscina. Que eles fizeram uma piscina pública com o nome dele. Ele foi inaugurar a piscina, tal. Lá. E ele não tinha hotel na cidade. É muito pequena. E os pais da Kay, né? Essa Inês e o marido. Convidaram ele pra ficar na casa deles, porque tinha ar-condicionado. E ele ficou na casa deles. E acabaram ficando amigos. E o Disney tinha uma ideia, cara. Que era fazer um parque. Era um parque. Tipo uma fazendinha pra criança. Ele queria fazer um parque em Marceline. Numa fazenda. Porque ele achava que as crianças estavam perdendo contato com os animais. Muita criança não sabia nem de onde vinha o ovo. O dono veio. Ele falou, cara, não. A gente precisa fazer pra essas crianças terem contato com isso. E aí ele fez a mesma história que o Samy falou. Igual. Ele quis comprar a fazenda. Que essa fazenda não era nem do Disney, mas nem dessa pessoa. E ele falou, meu, quem é o dono da fazenda? Eu quero comprar. Só que não fala que sou eu. Compra você, o pai da... O Emílio também faz isso com a gente. Nadir-se. Mais com um fuzil. A última vez que ele foi comprar direto uma coisa, ele pagou seis pau na bicicleta. Eles gostam. E eu paguei os doces aqui, ó. Eu de novo paguei os doces aqui, ó. Me dá meu brigadeiro. Bom, foi isso, entendeu? E ele acabou comprando a fazenda e tal. E eles iam montar. Só que, infelizmente, ele faleceu. E aí, tipo, quando ela... Eu tive o prazer de entrevistá-la, né? Acho que eu mandei polinha e tal a entrevista. Ela, poxa, cara, a mulher contando a história, ela começou a chorar, velho. Tipo assim, meu, faz 60 anos que o cara morreu e a mulher chorando como se fosse ontem que o cara tivesse morrido. Então você vê essa força, né? Que realmente ele tinha com as pessoas, né? Tem muita teoria da conspiração. Você pega o Matt Groen, o cara que faz o cinco. Tem muita piada subliminar. Tinha também? Ele fazia isso? Não. Porque tem muito. O cara fala, não, isso aí é fálico. É. Não sei o que lá. Essas histórias que eles contam. Tanto que, assim, a maioria que eles mostram, nem é da época Disney, né? Já veio depois, você pega a Aladdin e tal. Mas assim, cara, a única que é real, real mesmo, todo mundo sabe. Pô, a Jessica Rabbit, a real mesmo, foi uma sacanagem. A gente tem Bernardo e Bianca, que foi uma sacanagem mesmo que os caras fizeram. As outras, é por interpretação. De você olhar e falar, ah, cara, aquilo parece um troço, né? Então assim, mas não tinha. Até porque ele era um cara, nesse ponto, assim, conservadorão, cara. Ele era bem casca grossa, entendeu? Ele queria que a história funcione. Esse próprio Art Babs, que eu falei antes, negócio da greve, ele se desentenderam exatamente por isso. Que o cara era meio garanhão e chegava nas meninas. E ele odiava isso, cara. Ele detestava que um cara assediava uma mulher lá do estúdio. Então assim, era um cara bem caxias, assim, nesse sentido, era bem caxias. Estava com um desenho igual. Se tivesse uma coisinha dessa, ele era o primeiro e falou, porra, é isso? Não força, irmão. Não, não força a barra, entendeu? Ah, agora que eu entendi. E o novo mochileiro? Vamos tentar? Não, eu acho que o livro é bom. Olha o fuzil. Do Walt Disney? Pô, tá aqui no livro. O Walt Disney quer fazer outra pergunta, eu converso. Essa é a princesa da Disney. Não, vocês têm que comprar o livro também, você acha? Tem a princesa da vovó. Tá vendo, o livro... Boa pergunta. Tá vendo aonde? Tá vendo só pelo site da editora, que é editorazelig.com.br. Por quê? Vai com uma dedicatória bacana e vai com um brinde especial também da Disney. Você trouxe pra todo mundo? Então é o seguinte. Não trouxe. O livro aqui é editorazelig. Põe aí o endereço aí, senão os caras vão lá comprar na americana. Americana já também não tem mais. Americana só tem uma página do livro. Com sorriso, Manolito. Grande Manolito. Porque esse não tem contraindicação. Esse produto que a gente tá mostrando pra vocês agora, com este belo telefone, onde você vai comprar no número 0800-323-5097. E você me pergunta, mas por que só no telefone? Por que só nesse número? Porque não tem atravessador. Manolo vem aqui diretamente, você já vai ligar lá numa central da própria empresa que produz o produto e toda vantagem do preço vai pra você. Não é genial essa ideia? Maravilhosa. É uma ideia genial, porque tira todo o atravessador do meio. Então é só no 0800-323-5097. Esse produto que papai já pediu de caixas. Vem caixas fechadas para papai. Já pediu de novo, Emílio. Já pediu de novo. Papai tá trabalhando muito, papai. Dá muito trabalho na vida de papai. Romário em 94. É isso aí. É bom demais, né? É muito bom. É muito bom. Independente da idade, é bom demais, né, Emílio? Opa. E é bom também pra você... Não é só na hora do vamos ver. Vamos ver, é. É no dia a dia. Disposição, né? É a disposição pra você acordar, trabalhar, ver a vida diferente. É verdade. Dá um treino também. E o bacana do produto é o seguinte, você vai tomar de três em três dias, ele é muito concentrado, né, Emílio? A gente sempre fala aqui, tem vários princípios ativos, tem várias vitaminas, vários sais minerais que fazem a diferença, né? Às vezes na nossa alimentação, no nosso dia a dia, às vezes ela não é tão regrada. É ruim. E acaba faltando algumas vitaminas e isso vai desencadear um problema de disfunção, problema de baixa da testosterona, às vezes diminui o libido. Quando a gente é mais jovem, claro que faz tempo, no meu caso faz tempo, eu tenho 40 anos já. Quando a gente é mais nova, normalmente a gente tem mais testosterona, a gente tem mais desejo sexual, a gente comparece muito mais. Passou dos 30 anos, o corpo dá uma mudada, né, Emílio? Dá uma mudada, o corpo fica diferente e normalmente, por quê? O organismo tem uma dificuldade na absorção de vitaminas. E aí quando você toma Max Viril, ele vai corrigir isso no seu organismo. Aí melhora os níveis de testosterona, aumenta a libido, aumenta desejo e aumenta a atividade sexual, que aí é muito importante pro relacionamento, pra intimidade, pro prazer, mas muito mais do que isso, é importante pra saúde sexual masculina, Emílio. E o mais importante de tudo isso que você falou e a gente tá falando agora do Ozenpik, que é o seguinte, o Ozenpik é um remédio que ele virou esse negócio pra emagrecer por uma... um efeito colateral. Sim. Tudo que você usa pra ereição hoje em dia também é isso, é um efeito colateral de uma medicação pra outro problema e acabou virando isso. Esse produto, ele é desenvolvido exatamente... É específico. É específico para o seu bem-estar. Perfeito, Emílio. E não é um medicamento, é um suplemento, só que um suplemento de uma nova geração. Explique isso para a minha audiência. Vou explicar, Emílio. Isso é muito bacana que você falou, que é um produto específico, tanto pra disfunção quanto impotência. Porque o grande detalhe desse produto é o seguinte, como tem vitaminas, sais minerais, a gente teve todo o cuidado também pra colocar licopeno, que é muito importante pra saúde sexual masculina, porque ele ajuda na oxigenação da próstata. Depois dos 40 anos, o homem tem que fazer exame de próstata. Ele tem que ter um cuidado especial, porque diminui a atividade sexual. Então, quando você toma o marx viril, você aumenta essa atividade sexual, você oxigena essa região e você melhora o seu desempenho sexual. Então, ele é desenvolvido pra disfunção erétil, é desenvolvido pra impotência e também pra ejaculação rápida e precoce. Eu já falei aqui, Emílio, o homem, ele não consegue fingir na hora H. Não existe uma mágica, eu vou fingir que eu tô com... O brinquedinho é de armar. É de armar. É. E o brinquedo que não arma, não joga o jogo. Não joga o jogo. É triste, né? É triste. Você sabe bem disso, né? Eu sei. Antes do Max viril, você era um homem triste. Eu tô ligado. Pra baixo, né, Maranhão? Pra baixo. Na verdade, o grande detalhe é o seguinte, né, Emílio? A gente tem que experimentar o produto. A gente que tá ali no laboratório, a gente que trabalha na empresa, a gente usa, eu uso o Max viril, até porque é a nossa rotina do dia a dia, acorda cedo, dorme tarde, eu preciso de energia, disposição e preciso estar bem também no meu momento de intimidade. Então esse produto, ele é diferente. Uma coisa muito bacana, que ele é vasodilatador. Então olha só, Emílio, às vezes o excesso de colesterol alto, problema de diabetes quando tá descontrolada, afeta a circulação sanguínea. E aí pode gerar um problema de disfunção. O homem pode não ter impotência, mas em alguns casos, ele não consegue ter aquela rigidez na hora H. Isso. Então o que esse produto faz? Ele aumenta o calibre das veias. É aquele pano, né? É tipo um pano. Isso, é. Você sabe bem disso. Mas não é conhecedor do negócio, né, Mano? Então, ele não fica com essa rigidez, não fica a ponto de bala. Então o que ele faz? Ele aumenta o calibre. Então o que vai acontecer, Emílio? A sensação. Olha só, você tá falando de mim, Emílio. Sim. A sensação de aumento. A sensação de aumento. Por quê? Ele aumenta o calibre das veias. E aí a autoestima faz assim, ó. Pá! Você nem sabia que o meninão tinha esse potencial. Aí você vira um menino de novo. Com certeza. Ele melhora. Mas assim, melhora a sensibilidade da mulher também. Isso é legal, né, Emílio? Porque melhora a sensibilidade da mulher. E o bacana de tudo isso é que você não coloca a sua vida em risco. Você não coloca. Não tem contraindicação. Porque ele aumenta o abatimento cardíaco, não tem adição de açúcar. Então faz bem pra saúde. E mais do que isso, você melhora o seu momento íntimo. Porque eu sempre brinco assim, o pessoal que liga lá. Quando começa a esfriar a cama, o coração vai ficando frio também. Total. É o Sammy. Não é o Sammy. Ele é chaleira. Chaleira. O chaleira. O chaleira vira um obelisco. Exatamente. Era um chaleira até agora. Olha que obra. Olha lá a obelisco. Pra ser contemplada. É isso aí. Pela manhã. Deixa eu falar uma coisa pra você. Faz um preço especial hoje, já que você tá tão... Meninão. Tão meninão. Faz uma promoção bacana hoje. Vamos fazer algo especial? Você sabe que nós tivemos o mês do consumidor, muito bacana, né? Queria até agradecer a todas as pessoas que estão adquirindo o Max Viril. Você já pode ligar 0800-323-5097. Você pode ligar agora mesmo. 0800-323-5097. Você que tá no YouTube. Você que tá no rádio também. Em qualquer lugar do Brasil. Você já pode ligar. 0800-323-5097. 0800-323-5097. Eu preparei algo muito bacana pra você. Final do mês chegou, Emílio. Final do mês. A galera é apertado pra todo mundo. Não sei você, né, Emílio? Sim, é apertado. É apertado pra todo mundo. Você nem imagina. Mandar meus boletos lá pra você. E os boletos também atrapalham. Pode até ter problema de disfunção, né? Começa a chegar muito boleto. O rapaz não consegue ter concentração na hora H, né, Emílio? Então eu vou fazer o seguinte. Quem ligar agora, as primeiras mil ligações, gente, é pra acabar mesmo esse mês bem. Promoção especial pra você que é consumidor, pra você que é o nosso consumidor, você que é a nossa razão de existir aqui na Bessence. Nós vamos fazer o seguinte. Você que ligar agora, eu vou fazer Max Viril, hoje, com aquele descontão especial. 70% de desconto. Você que ligar agora, 70%. Nós fizemos, na verdade, 75, né, Emílio? 75. Então eu vou manter 75, vou fazer 75%. E quem comprar 6 meses, né, quem comprar 6 caixinhas, eu vou mandar pra um ano todo. Vai levar 12. Então é assim, Emílio, só pra você poder entender. Eu já entendi, eu já entendi. Ele entendeu. Você entendeu? 75 pra quem comprar o pacote de 6. 75, você comprou um kit lá. 75. Você comprar 6 caixinhas. 6 caixinhas, vai ter 75% de desconto. Tá. Você vai comprar 6, vai pagar 6. Tá. E eu vou mandar mais 6 pra você. Vai levar 12 pra casa. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou mandar essa maquininha, vai levar a maquininha também, que a Senna pode tirar, que o pessoal reclama lá na nossa central. E eu vou mandar o gel, um que esquenta na hora H, que melhora a sensibilidade tanto do homem quanto da mulher, e vou mandar um pra ejaculação rápida e precoce. Boa. Pra aumentar o tempo da relação, melhorar o prazer, Emílio. Então é só ligar que a central já está a posto. Sim, o pessoal tá pronto lá, você já pode ligar. 0800-323-597. Ligue agora, é as mil ligações. Você aí, ó, cadastra, liga agora. Dá um toque, às vezes tá no trânsito. Dá um toque, a gente retorna pra você. 0800-323-597. O pessoal pergunta muito, Emílio, quando eu tô aqui nos corredores, se é caro o produto. É caro? Manolo, fala a verdade. É caro, Manolo. O pessoal pergunta. Eu vou perguntar, é caro? Gente, 75% de desconto. Tudo em dobro, porque a gente confia no produto. Dá resultado. Lógico. O produto é bom. Claro, ele é acessível e a gente parcela ainda, Emílio. E aqui eu vou dizer uma coisa pra você. Você vem, os caras ficam pedindo. Aqui tem muito pedinte, né? Aqui não, não. Deixa as caixinhas, Emílio. Não, eu sei. Olha lá, já pegaram tudo. Já, o Delari tá com o bolso cheio. O Delari? Eu quero um... Eu sei, todo mundo pega. Foi o Vans Menino. Muito bem. Então liga lá, 0800-323-5097. Obrigado, Manolo. Boa sorte pra você. Obrigado, Emílio. Valeu. E estamos agora a fazer um breakzinho rapidinho. Nós vai ali e volta. Nós só vai ali e volta já. Foi, ô. A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil. Transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico. E processos integrados. Gocil. A maneira mais segura de confiar. Na minha vida de empresária, milhares de propostas apareceram na minha mesa. Mas com o tempo, eu aprendi só a aceitar projetos com potencial de sucesso. Chegou a sua hora. Eu, Cris Arcanjei, vou ser sua parceira de negócios. Para que a sua ideia dê certo, ela não pode ser apenas uma boa ideia. Precisa de planejamento, organização e, principalmente, uma boa precificação. E eu já passei por essas etapas diversas vezes. Isso é exatamente o que você precisa fazer para que a sua empresa comece da maneira correta. Se você estava sem coragem ou precisava de ajuda para começar o seu negócio, não tem por que esperar. Acesse newcursos.com.br E se inscreva já em newcursos.com.br Espero lá. Vamos construir um negócio de sucesso juntos. Não sei o que falta para esse amor da série. E aí Obrigado. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quando a gente ama, eu sou feliz. Vamos chamar o nosso convidado, pode soltar a vinheta. No programa Insano de hoje teremos um cérebro que funciona muito bem. Isso está provado, comprovado? Será? O cara é geofísico, com mestrado em engenharia de petróleo e doutorado em geossciências. O gênio que todo nerd gostaria de ser. O mistério dos ovnis no Brasil foi resolvido. O que manja muito do nosso universo, Sérgio Sacani, do canal Space Today. Aí está. Chegando agora no metrô. No metrô de Caracas. Olha aí. É sacana, galera. Fala, Sacani, pode sentar aqui? Por favor, Sacani, obrigado por você ter vindo. Aê, garoto. Como é que você está? Tudo bem e vocês? Você sabe que quando vem essas dúvidas, você é o primeiro cara que a gente pensa. Legal, legal. Porque você é o cara que consegue destrinchar para nós, mortais, essa coisa toda do núcleo da Terra, do universo em bloco, dessa confusão que está tendo da inteligência. O Samy está apaixonado pela inteligência. Pelo chat. Mas é sensacional. Pela inteligência artificial. Eu vou... E até pegando já esse gancho aí da inteligência artificial, ontem saiu um estudo que eles usaram uma inteligência artificial. Peraí que está... E está ruim? Ah, voltou, voltou. É. Não, agora voltou. Voltou, voltou. Usaram a inteligência artificial e ela detectou oito possíveis sinais alienígenas no universo. Caramba. Ah, sim. Não, mas isso tem, né? Tem que ter. Oito possíveis. Você não acredita? Eu não acredito. É. Mas... Não. Mas por que você não acredita? Você acha que para a nossa vida foi... O que a equação da nossa vida é muito complicada. Não é possível replicar essa equação? Eu acho que, assim, é muito difícil replicar. Porque são milhares de variáveis, né? A gente mal e mal sabe, por exemplo, como que a água chegou aqui na terra. Não tem. Tá, tá bichado. Então pega no meio. Pega no meio. Pega no meio. Aí, aí. Aí, aí. Bom. Nunca vi o microfone ter que pegar no meio. Você tem que pegar com carinho. Colocar um bom frio no microfone. Tem o depende de onde você pega. Me ajuda aí, né? É uma choupica, pô. É uma antena bonitinha aqui. Tem que tratar com carinho. Ah, que eu tava pegando aqui no contato dele. Foi mal, foi mal. Não, então. A gente mal sabe como que a água chegou aqui na terra. Como que a gente quer falar que tem, né? É que eu discordo completamente do Emílio. Então, mas pera lá. Da inteligência artificial. Não precisa discordar. Vamos brigar. Não, não precisa. Então, mas deixa eu te falar. Tudo que a gente vai falar depende da nossa imaginação. Não é isso? Certeza. A gente não consegue imaginar, por exemplo, o universo ser infinito. Isso não tá na nossa cabeça. A gente não consegue ver o universo. Então a gente não pode... Sempre imagina um fim, né? É o seguinte, até o Emílio falou disso. O universo em blocos é uma teoria de Einstein, que agora tem sido... Voltou à discussão, salvo engano, com o Skoll, que é um pesquisador do MIT. Eu lembro, não sei se você chegou a ler, Emílio, o livro Cavalo de Troia. Qual que era a pegada do livro? É um livro de ficção científica. JJ Benítez. Que é um... Não é vendido como ficção, viu? Não foi. Não é vendido, não. Ele fala que aquela história é meio real, né? Ele é vendido... Bom, pra mim é ficção, mas aí você pode até falar um pouco disso, que o Einstein mostrava lá na teoria dele, que o tempo e o espaço são relativos. Isso. O que é muito importante. Sim. Porque não é só o espaço que é relativo, é o tempo. E ele mostra que se você navegar contra a órbita pela velocidade da luz, você consegue voltar no tempo. Sim. Que existe vários emílios, vários samis, simultaneamente. Então eu queria que você explicasse, porque com certeza eu devo ter entendido muita coisa errada. O que é isso de ter vários momentos simultâneos entre passado, presente e futuro? Multiverso. Boa. Cara, primeira coisa de tudo isso, né? Uma das coisas mais difíceis da gente entender é o tempo. O tempo é uma coisa muito abstrata. Porque se eu falar assim, cara, me dá um litro de água, você me dá um litro de água. Agora me dá meia dúzia de tempo. O que é isso, cara? A gente não sabe. O tempo é uma coisa que a gente sente ele passando. E o Einstein, ele trabalhava com essas coisas muito abstratas. E ele criou uma coisa mais abstrata ainda, que o Sam me falou, mas ele criou uma entidade que ele chamava de espaço-tempo. Isso. Que não era nem o espaço e nem o tempo, mas eram as duas coisas juntas. Isso aí buga a cabeça de muita gente. Poxa, como que eu represento isso aí, né? Porque eu preciso representar. É muito difícil você representar. E aí a gente ainda fala que o espaço-tempo, ele é quadridimensional. Ele tem as três dimensões que a gente conhece, né? Largura, profundidade e altura. E mais uma... Que a gente não vê. Que a gente não vê, que a gente não mete, que a gente só sente isso passar. Isso é muito estranho. Por conta disso, vários... Tinha uma lá atrás, né? Na época do Einstein, um pouquinho depois, tinha uma corrente filosófica muito grande que falou, cara, não pode ser isso. A gente tem que ter um jeito de explicar isso. E aí é que surge a tal do universo em bloco. Bloco e universo, né? Que onde o cara... O pessoal lá que propôs essa ideia... Qual que era a ideia deles? Ah, a gente consegue agora representar. O universo, ele é um blocão. Entendeu? Imagina que o universo é um paralelopípedo. E aí eu tenho as três dimensões. E em uma das dimensões do meu bloco, tá o tempo. Então agora eu consigo representar. Olha que legal. Então isso aí acabou ganhando uma força grande porque, pela primeira vez, a gente conseguia representar o tempo. Coisa que a gente não conseguia de jeito nenhum. E tem umas consequências muito interessantes no universo em bloco. Primeira coisa, é uma pergunta assim. Você acha que o presente é especial? Por exemplo, a gente tá aqui agora, é um momento especial? Sim, porque você só consegue imaginar esse momento. Ele faz sentido nesse momento, né? Você não consegue ir pra nenhum outro lugar. Até uma defesa de qualquer tipo de... Ele faz... Ele faz... É um budista, você tem que viver o presente. Se você tá aqui, você não pode estar em... Você não pode transitar em nenhum lugar. Isso aí a gente chama de presentismo. Que é o que a gente vive hoje. Chama de presentismo. A gente acha que o presente é uma coisa importante porque a gente tá aqui. No universo em bloco... Não é. O presente não é importante. Não é importante. O passado, é. O passado também não é. Nada é importante. É a quarta dimensão. Não, é tudo infinito. É tudo em bloco. Não, imagine que você tem infinito as coisas. Você divide qualquer coisa por infinito. A importância de qualquer coisa é zero. Porque existem infinitos momentos. Agora, essa transição entre os momentos é possível? Então, dentro do universo em bloco é. Porque acontece lá... Vamos pegar hoje é quarta, né? Quarta-feira passada, eu vivi minha quarta-feira passada. Sim. Eu consigo voltar nela? Consigo. Se eu voltar nela, eu vou estar lá naquela quarta-feira vivendo. É back to the filter. É igual do filme, né? O universo em bloco é um pouco exerente. Porque o De Volta pro Futuro, ele usa um pouco da teoria do Einstein, do lance de que você não pode interferir no passado. Tá. O universo em bloco, você pode interferir. É mais o Cavalo de Troia. Mas não dá um bizinho, não dá errado mexer com... Essa é a pergunta. Sabe por que não dá? Se você interferir no passado, não vai ir... Então, pro universo em bloco não dá, porque você tá... Aquele lá, aquilo lá, não é o passado. É o passado pra você. Isso, é o passado pra ele. O cara que tá lá é o presente. Que loucura. O lance do universo em bloco é o seguinte. O passado, o presente e o futuro, eles coexistem ao mesmo tempo. É isso aí. Que loucura. Então tá tudo dentro desse bloco que é o universo. Então você consegue ir pra qualquer ponto. Eu posso ir pro futuro? Posso ir pro futuro, cara. Mas o futuro não é o futuro. Porque é o presente do Enílio que tá lá. Exato. Mas o que seria necessário pra fazer... Pra acessar? É, pra acessar. Delórien. Você teria que andar nessa dimensão aí, né? Lendo sem sentido. Agora, qual que é o problema de tudo isso? Isso aí entra numa coisa da física que é muito interessante. Essa ideia do universo em bloco, ela é muito mais filosófica... Sim. Do que física. Entendeu? O Big Bang, por exemplo, que é o que a gente usa hoje como modelo de universo. O universo teve um início. A partir daquele ponto, ele tá se expandindo. E tá tudo indo. E a gente não tem o futuro. Porque o futuro, ele tá sendo construído por conta da expansão do universo. Essa é uma teoria física, baseada muito na relatividade do Einstein. E tem uma coisa muito importante. A gente tem evidências de que ela pode ser uma teoria muito boa. Foi assim que o universo aconteceu? A gente não sabe. Mas ela tem evidências. O universo em bloco é uma teoria muito legal, filosoficamente falando. Mas se você começar a procurar por evidências disso... Sim, sim. Porque, por exemplo, cadê... Porque tudo o cara quer uma prova, né? Exatamente. Então é isso que eu ia perguntar, Sérgio. Como é que, na teoria... Qual é o argumento que valida isso aqui? Opa, peraí. Mas o que não invalida, né? É mais o contrário, lógico. Porque como é que você pega se eu fosse lá... É mais o contrário. E o lance disso é de ser uma coisa filosófica, cara. Entendeu? O pessoal aí, principalmente os filósofos, né? Que defendem essa ideia de universo em bloco. Verdade, né? Eles falam, cara, a gente não precisa dessa prova aí sua, não. Porque isso que é uma filosofia. Entendi. Nossa, que o universo é assim. É a única maneira que tem pra você representar o tempo. Porque o argumento deles é assim. Pô, você aí defende... Representa o tempo aí pra mim. Entendeu? É. Não, mas é legal. É legal porque ele dá uma razão a um pensamento. Isso é que é legal da filosofia, né? Ele dá uma razão. Mas é uma coisa que não pode mexer rapidinho. É legal isso aí, né? É legal pra caramba. Isso aí é discutido em congressos de física teórica no mundo todo. No mundo todo. E várias coisas usam o universo em bloco. Por exemplo, aquele Watchmen. Sim. Ele usa uma parte do universo em bloco, que é o lance de você estar em todo lugar e tal. Você tá coisas... Doutor Manhattan, né? Isso. Mas qual é a sua visão em mexer com a finitude humana? Porque os caras nos Estados Unidos estão falando sobre biohacking. De hacking a sua própria célula. Desculpa que o papo aqui é um pouco mais elevado. Não, pode deixar que já joga outro mundo. Ele quer a inundalidade. O cara, pode você, pode viver, Emílio. Assim como Abraão, 150 anos. Claro que não. É o estudo feito no Vale do Silício. Vocês não acessam. Estou falando mentira? Os caras querem. É aquele lance, né? Esse lance da inteligência artificial tá muito ligado com isso. É o seguinte. E você transportar a consciência. Eu vou falar pra você qual é a lei. A lei é o seguinte. Pobre quer morrer rico. E rico não quer morrer. Quer ficar eterno. Isso. Não, mas você gosta disso? Quem passa fora sem engordar e gordo tem emagrecido. Isso. Não respondeu. Do que dor da vida? Não deixou responder. Lógico, é estudo isso daí. A eternidade? A eternidade. Não é eternidade. Eu tô falando de estudo físico. Isso daí tem... Chip das do... Também. O pessoal põe chips. Chip da Tim. Chip, é. É assim, né? É mais ou menos o que o Emílio falou, né? O cara... O pobre quer morrer rico, mas pra ele ficar rico, ele vai ter que viver muito. Isso. Então ele tem que dar um jeito da vida dele continuar. Também gente chata, não precisa durar tanto. Ah, é. Eu também. Mas o biohacking aí que você fala e tal, é essa ideia, né? Que o pessoal tem muito também de transportar a consciência. Porque o que é você? Você é a sua consciência. Isso. Então eles querem transportar a sua consciência pra alguma coisa, pra alguma máquina, alguma coisa. E você... Um coelho. Se a sua consciência estiver numa máquina, você acha que aquela máquina é você? Ou você é você? Porque... Nossa. Olha... Olha a quantidade de... Aquela série. A máquina vai reclamar pra caramba. Olha a quantidade de perguntas que acaba se levantando. Aí seria uma máquina... Uma máquina... Reclamou, né? Reclamou. Uma máquina... Seria um clone. Não seria eu. Só consciência. Não, não. Só consciência. Não, não. Não tem jeito. Você é único. Não, não. Não seria um clone porque é bonito. Só consciência é única. Não, não. Você é você. Mas não foi reproduzido artificialmente. Se reproduzir é um clone. Exatamente. Não é você. Na original. Deixa eu te falar. A gente é único. Não tem jeito. Não quer inventar. O universo é simultâneo. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui pro negócio do... A gente não é único. A gente não é único. Porque você tá lá. Você tá lá na quarta-feira. Você também tá na quarta-feira. Assistindo o jogo. Sim. Então você não é único. Mas na... Eu sei. Eu sei que você não é único. Você tá parecendo o nervo da capricha. Não, mas aí você tá falando. A gente é finito. Sim. Certo. A gente esquece nessa teoria do tempo e espaço. Esquece você. Você é finito. A gente morre. Acabou. Nessa dimensão só. Não, eu sei. Mas a bagagem... Não tem como você fazer uma réplica de você e ser você. Isso é loucura. Mas não é de consciência. Só não tem porque a gente não consegue ainda migrar de dimensão. Porque se um dia conseguir... Mas você morre na outra dimensão também. Mas não dá pra você migrar. Não, porque você vai voltando. É que vocês estão falando como especialista. Acabou de explicar. Desculpa. Não, eu sei. Eu entendi o que ele falou. Eu não sou burro. Foi burro. Eu não sou burro. Foi burro. Ele que falou que eu vou migrar igual o... Vai ficar num robô. Você não... Não, você não tem... Você morre também. É, você vai morrer. Você morre. Você morre. Você morre. Você morre também, pô. Mas o outro delare da outra dimensão... Você morre. Tá dando câimbra no cérebro. Pera aí. Não, não é. Você vai morrer. A gente morre. Posso voltar? Posso voltar pro... Tô errado ou tô certo? Eu tô com você. Vai chegar uma hora e acabou. É, você morre. É a bagaça toda. É outra concepção. Mas imagine que tem um Emílio simultâneo nesse mesmo instante que seja 30 anos mais novo. Sim, mas você não acessa. Por enquanto. Teoricamente é possível acessar. Pode voltar pra ele 19 anos. Tá bom. Deixa eu voltar pra... Teoricamente é possível. É só em filme, pô. É, em filme. Aqui, ó. Posso fazer uma pergunta? Agora eu vou voltar pro... Põe a bola no chão. Vai lá. Vamos voltar pra terra aqui, porque é o negócio é o seguinte. Dizem que com essa teoria de que o futuro já existe, o passado continua existindo e aqui tá aqui, que a gente não tem mais o tal do livre-arbítrio, já que o futuro já tá acontecendo. Só que aí vem uma outra teoria dizendo que existe, estilo multiverso mesmo, várias coisas acontecendo. Por exemplo, você chega na balada, vai conversar com uma moça, a moça te dá um fora. Tem uma outra realidade que ela quer sair com você, uma outra realidade que vocês casam e outra que você nunca nem encontrou essa pessoa. Encontrou o Zucar. Então, aí, nessa questão, esse lance do livre-arbítrio, ela não derruba por terra, porque, assim, de repente, qual caminho você vai escolher, você acessa esse multiverso. É porque... O cordão tá vendo sessão da tarde, pô. A gente vai seguir. Não, 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 não. Espera só um pouquinho. Deixa o professor falar. Ele o quê, professor? Não, é que ele tá falando de teorias que são teorias concorrentes, né? Porque eu li. Tá legal? Você preparou. São teorias. Não é a mesma teoria. Sim. A do bloco é uma coisa. Toma, Tom. A de múltiplos universos é uma outra coisa que pode existir tudo isso. Tá vendo? O jeito que o De Volta pro Futuro viaja no tempo é uma outra ideia que ele viaja e se ele interferir, acontece problema. E aí, na teoria do Einstein, tem, por exemplo, o paradoxo do avô. Imagina que você viaja no tempo e mata o seu avô. Como que você matou o seu avô? É, como é que você vai nascer? Como você vai existir? Pra poder ter voltado no tempo e ter matado ele. Mas que é do filme, não conhece a mãe, né? E é contínuo. Então começam a ter essas coisas. Mas o que acontece é o seguinte, são teorias concorrentes. O que você acha? São todas teorias, né, cara? Sim. Assim, se você pega... Ah, o pessoal fala assim, ah, você acredita no multiverso? Cara, não tem o que acreditar ou não acreditar. Se você pega matematicamente, tem o pessoal lá que vai lá e dedusta, tá lá bonitinho. O negócio é o seguinte, quando a gente fala de coisa da física, uma coisa é a teoria, é você ter deduzido, e a outra coisa é você verificar aquilo. Sim. O verificar, a gente ainda não verificou. Nem teoria de cordas, nem teoria do multiverso, nem do universo em bloco. Mas existem, são ideias que existem. Agora, tem pessoas que estão indo atrás de verificar? Tem. Só um exemplo. Agora, em 2022, o Prêmio Nobel da Física foi dado pro pessoal que trabalhava com emaranhamento quântico. Que é uma coisa muito louca. Imagina que você joga uma lanterna aqui, a lanterna bate numa divisória, vai ter um fóton, que é a partícula de um lado e do outro. Se você medir essa aqui, você sabe o que aconteceu com essa. Isso aqui é uma coisa louca. O Einstein, ele era revoltado por conta disso. Teoricamente, era lindo. Só que só agora um cara fez um experimento pra comprovar. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, na Física tem isso. Ah, o multiverso e tal. Demorou 100 anos pro cara trazer... 100 anos pro cara conseguir fazer um experimento que mostre que aquilo que foi desenvolvido teoricamente, realmente pode acontecer. E a partir daí, várias e várias coisas podem surgir. Desse Prêmio Nobel, por exemplo, computação quântica e várias outras coisas que vão ajudar a gente. Então, isso é que é legal. Agora, o universo em bloco. Sim. Cara, a ideia é muito legal. Tem uma galera que... Não é só um ou outro, não. Só pro pessoal entender. Tem uma galera que defende isso. E o problema é você tentar comprovar. Por exemplo, será que eu consigo ir pra quarta-feira passado e me encontrar lá? Se alguém conseguir fazer um experimento desse, ou com uma partícula que seja, ou com alguma coisa, aí começa a ganhar força. O que a gente precisa é ter essas evidências pra teoria acabar ganhando força. É, precisa ter um buraco na Física pra gente poder voltar. Só que isso não tem. Tem na... Tem matematicamente. Isso, como a gente falou, é uma teoria filosófica. A filosofia, ele procura trazer as coisas pra razão. Então, ele fala, olha, isso aí tem razão. Ele já fez o trabalho dele. Por exemplo, até então, todo mundo achava que o tempo era um rio que passava. Apareceu esse... Que é baseado no Einstein também, né? A teoria... O universo em bloco é o Einstein, né? É, a teoria nasceu por conta daquele lance inicial do tempo. Isso. Como representar o tempo ou o tal do espaço-tempo. Aí apareceu esse humano e falou, não é assim, não é um rio que passa. É dessa maneira. Como ele falou, e faz sentido. Agora, o que é certo e o que é errado... Aí o universo também não teria origem. Lá vem ela. Já vai. Ah, não. Ele teria uma origem... Não teria princípio. Mas a partir do momento que começou, ele formou esse bloco. Aí começou tudo ao mesmo tempo. E aí tá tudo ali. Exatamente, é. Esquisito, né? É bem... Acho da hora. Mas é... Aí é esquisito por um lado, mas é a única... Como eu falo, né? É a única maneira que tem de se representar o tal do espaço-tempo. Porque você não consegue representar isso. E é complicado também, né? Como que você representa? Que eu tô andando, que eu tô aqui no universo, que o universo tá expandindo. Pô, matemática representa isso pra mim. Não dá. Mas isso, por exemplo, a física, né? Que é o que você está falando. Por exemplo, o Einstein... O Einstein, ele já tinha essa ideia que o universo expandia. E até então, os outros caras falaram... Não, é um negócio... É uma bagaça parada. E ele entrou nessa. Né? Na época... Tanto que ele tirou das equações dele um negócio chamado constante cosmológica. Que só depois, quando o cara fez o telescópio melhor, que ele falou... Olha só, o cara tinha razão. Isso aí. Né? É isso mesmo. Que foi o Hubble lá, que fez o... Isso. Isso mesmo. O Hubble, né? E hoje, provavelmente, a constante cosmológica é o que a gente chama da energia escura. Que ajuda o universo a expandir. Pode ser que ela volte. E é uma coisa que o Einstein, quando ele deduziu, apareceu aquele negócio lá e falou... Cara, isso aqui tá errado. Arranca fora. É isso aí. A gente tá falando de futuro. O Einstein era um cara danado, né? O Einstein era danado. 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 O Emilio, eu não sei se a gente já falou isso aqui com o Sakani. A gente tá falando de futuro. Mas você tem premonições. Você quase empacotou duas vezes quando você foi pegar um voo. É verdade essa história? Cara, ele foi comprar... Eu não sei se é verdade isso. O quê? Ele foi pegar um voo... E caiu. Caiu duas vezes. Mentira. Ele comprou a passagem. É verdade essa história? Eu tenho problema com... Talvez ele já foi pro futuro. O que é isso? Eu tenho umas histórias meio complicadas, né, cara? Então, uma delas que eu viajava muito pra Macaé. Certo. Na época eu embarcava, né? Eu trabalhava com petróleo, embarcando em plataforma. E às vezes a gente tem que voltar pro Rio de Janeiro. A estrada é muito ruim. Então você demora três horas, três horas e meia. E de avião é uma meia horinha. Porra, mas era aqueles passaredos. Era aqueles passaredos. Exatamente o passaredo. Porra, passaredo é passar medo. Numa dessas aí, eu cheguei lá no aeroporto junto com o pessoal que tava comigo. Nós olhamos o tempo. O cara falou, cara, não vamos, cara. Vamos de carro? Eu falei, pô, quer de carro? Vamos, vamos de carro, vai. Melhor. E infelizmente, aquele avião ali com muita gente que eu conhecia. Que loucura. Exatamente. Acho que era menor que esse. Aí caiu o avião? Putz, caiu o avião. O avião bateu na... Você chegou a comprar a passagem. O avião bateu na serra. Meu Deus. Exatamente. Então isso aí foi... Foi uma vez só, né? Ou teve outra. Isso é Deus. Você não acredita? Você tem que estar na hora de começar a dar uma olhadinha. Graças ao cara. Ou ele tem um negócio do futuro. É. Então, o cara da Petrobras, que tava com o Lênin, que ele olhou o tempo e falou, cara, isso aí vai balançar pra caramba. Ele morria de medo também. Eu falei, cara, quer saber? Vamos de carro. Vai demorar, mas... Mas vai chegar. E, infelizmente, é triste porque tinha muita gente conhecida nossa lá dentro e acabou acontecendo esse problema aí. E a inteligência artificial? Já que a gente tá falando de inteligência artificial, o Sami tá apaixonado. Mas é muito legal, né? Mas ele fica fazendo só fotinho. Não é, mas você dá uma diminuída na inteligência artificial. Desculpa, eu não quero nem brigar, mas é o seguinte. Você quer brigar? Existe um avanço exponencial na medicina. A gente não olha a inteligência artificial que nem esse avatar que o Sami tá falando. Exato. Você vai ter um diagnóstico em São Paulo, vai ter um diagnóstico em Joanesburgo de uma doença e aí você consegue mapear através da... Na medicina é um negócio que funciona. Cara, a inteligência artificial, ela... Esse negócio tanto que a gente usa, né? O chat de PT, que agora tá famoso pra caramba. O Dalek, aquele que faz imagens. O stable diffusion, que o pessoal usou. E continuem usando. Mostra o Coringa, Camila. Quanto mais imagem você fizer, você sabe o que você tá fazendo, né? Isso. Você tá alimentando a inteligência artificial. Sim, tô ligado. É isso aí que você tá fazendo. Mas o que ele falou é verdade, cara. Dentro da medicina, por exemplo, pra resolver determinadas proteínas que a gente não sabia como ia resolver, porque é um negócio muito complicado, só foi possível graças a algoritmos de inteligência artificial. Machine learning, que a gente chama. Então, dentro de várias áreas hoje, cara, assim, é impossível você trabalhar sem uma inteligência artificial rodando, entendeu? É que esse lance aí, você tira o sarro e tal, mas isso é legal porque tá popularizando a inteligência artificial. Isso é uma boba. Lembra do Akineto? Não é isso. Meu, sabe quantos trilhões... Agora tá indo pra quarta versão, você me até falou. Quantos trilhões de informação tem? Mas não sabe se vai lançar esse ano, é a quarta versão com 100 trilhões de parâmetros. Pega livro, pega uma... Aonde que busca o conhecimento? É a Wikipedia? O que eles pegam? Não, não, é os próprios... O sacanismo. Tudo, tudo na rede, cara. Hoje tá tudo na rede, cara. Tudo ligado, né? Hoje tá tudo na rede, não tem como. Você faz música usando inteligência artificial. Você escreve livro usando inteligência artificial. Faz música. Mas é ruim, é fraco. Não é, não. Mas é que o velho pegou Akineto no começo, não errava. Não, não, é fraco. Akineto tá bom. Você pede. Akineto tá bom hoje, por causa disso, porque a turma jogava. É o seguinte. Hoje pode ser. Hoje pode ser. A beleza... Olha lá. A beleza humana é a gente ter essa capacidade de dar um cérebro, de dar um curto circuito na cabeça do outro. E a inteligência artificial não tem. Faz o texto, mas é aquele texto que você olha e fala... Calma. Mas ela aprende igual o cérebro. Não aprende. Não aprende. Como não? Não é, cara. Isso aí não tem intuição. Ah, tá. Eu vou fazer o seguinte. Não vai ser intuição. Eu vou por dois... Ah, você tá apaixonado por essa porcaria aí. Não dá pra comparar com o máximo o dia inteiro. Mas ele tá apaixonado na área dele, porque... E a área dele, cara, é uma das áreas que... Aliás, a gente fala que inteligência artificial é um negócio novo, mas não é, viu? Não. É, começou lá atrás, dentro da área de economia, o business intelligence, né? O BI que a gente fala hoje... Na verdade, a gente pode dizer que ele é o avô de tudo isso. Porque o negócio é o seguinte, pro pessoal entender, né? O mundo e o nosso cérebro, ele funciona por padrões, cara. Padrão. Se eu pedir pra você desenhar um navio, embora você... Pode ser que ele nunca tenha entrado num navio, mas você desenha um navio. Sim. Na média, o seu navio vai sair perfeito? Não vai, mas na média, ele vai sair parecido com o que é um navio. Isso. Por quê? Porque o seu cérebro, ele tem os padrões, ele reconhece os padrões. E o pessoal notou o seguinte, caramba, se eu conheço um padrão, eu consigo ensinar pra máquina, por isso que a gente chama Machine Learning, que é aprendizado de máquina, eu consigo ensinar pra ela esses padrões. Então eu falo, ó, isso aqui é um navio, isso aqui é uma casa, isso aqui é uma caneca, isso aqui é... E ela vai aprendendo. E por que que é muito bom isso? Porque hoje, existe até uma frase aí que vai até contra o meu trabalho, né, que a gente fala que o novo petróleo são os dados. É muito dado que tem de tudo hoje. É milhões de pessoas tirando foto por aí de tudo que é lugar e alimentando, e você tá alimentando. E isso é muito bom, porque você vai ajudar a melhorar essa detecção de padrões. Eu sei, mas eu digo o seguinte, a graça da gente ser agente, de ser esse ser, é você, é o único cara que existe no universo que é você. Exato. Não tem outro igual a você. Não tem outro saco. Então não me venha com inteligência artificial, padrãozinho, que não vai me convencer. Mas o... O legal da gente é a gente ser único, cara. Sim. Mas isso não vai ser uma coisa mais preguiçosa, escrevendo, sabe, a inteligência artificial vai me ajudar a fazer um desenho, vai me ajudar a fazer um livro, não vai deixar mais... Mas são muitas discussões que tem hoje, principalmente na educação, entendeu? Porque, poxa, eu não preciso... A tarefa de casa, pro meu filho lá, ele vai lá no chat, acabou, entendeu? Agora, por exemplo, o ano passado teve um concurso de arte que quem ganhou foi uma inteligência artificial. Ninguém sabia nem que ela tava participando. Os artistas já querem tirar isso. Agora, por outro lado, tem artista que quer dar o traço dele pra inteligência artificial. E que te dá um insight também. E que é possível também. Agora, uma coisa também de imagem, eu vou mostrar amanhã. Por exemplo, você tem uma foto. Certo. Pra você, com o morgado, na Paulista. A inteligência artificial consegue estender a foto e já calculando como seria o restante da imagem de acordo com os elementos que você deu na foto. Então, seja numa praia, seja num campo, seja na Paulista. Então é muito legal isso. Agora, as coisas de imagem... É bobo, Samy. Desculpa. É que o exemplo é bobo, porque a gente põe no... Porque, por exemplo, a inteligência artificial, ela ainda não consegue escrever um código com perfeição. Mas, por exemplo, eu quero criar um código em Python pra fazer um gráfico de duas variáveis. Ela te dá o código pronto. Ela ainda não consegue fazer um programa inteiro, mas vai conseguir. E isso, por exemplo, você consegue programar sem saber qualquer linguagem de programação. Isso é muito útil. Por exemplo, dá pra criar em segundos uma página na internet do pânico. Em segundos. Então, imagine quantos profissionais demoravam, quanto custavam. Eu vou mostrando dia a dia. Eu entendo um pouco o que o Emílio tá falando, mas você tem que entender o seguinte, cara. Que essas aplicações é um negócio que foi feito pra popularizar ela. Agora, tem muita coisa legal. Por exemplo, os escritos do Mar Morto. Como que eles foram traduzidos? Por conta da inteligência artificial. Deram aqueles escritos todos. Ela achou os padrões ali e ela traduziu tudo. Caramba! Então, tem várias, assim... Cara, aplicações, assim, que é infinita mesmo. São aplicações infinitas pra nossa vida. Entendeu? São coisas que vão ajudar muito a nossa vida. Mas, ó... Como que vai popularizar se é humanamente quase um cérebro como o meu, por exemplo, e acho que o do Morgado junto? Nós dois. Como é que a gente vai entender uma caceta dessa daí? Isso é tão complexo. Não tem como popularizar se você já não colocar 20 anos numa escola e você já tem uma aula só disso. Cara, então. Mas aí é que tá. Porque o futuro aí nas escolas vai ser ligado a aprender essas programações. Entendeu? Isso aí vai mudar muito. Vai mudar empregos. Vai mudar todo um sistema que vai ter que ser mudado junto com tudo isso. Aí, sim, você vai ter que aprender. Agora, o lance que a gente faz, o que o pessoal faz... Eles tentam colocar essas ferramentinhas que são bestas, vamos dizer assim. Pra popularizar. Mas, imagina que tem milhões de... Provavelmente. Quanto custa isso aí? A maioria... É pago, né? Paga por uso. Eu sei, mas ele tem investimento bilionário da Microsoft. Dependendo da imagem que você vai gerar, você... Custa centavos. Você vai rodando interações, né? Como interação é um negócio que usa a máquina, o cara tem que cobrar pra usar aquela máquina dele. Mas ele cobra muito pouquinho. Mas o lance é o seguinte, isso aí populariza e em milhões de pessoas usando, muitas vão se interessar por essa área pra estudar e pra desenvolver coisas muito mais interessantes. E vai melhorando a tecnologia. E aí vai ajudar a nossa... O legal de tudo isso é o seguinte, é uma aplicação besta, mas que no fundo, por trás de tudo isso, tem muita coisa que vai ajudar a nossa vida. Então, isso é que é interessante. Já tem, por exemplo, eu dou sempre o exemplo na China. Tem um negócio sensacional que acontece na China. Desenvolvimento plenitivo. As crianças entram na sala de aula e colocam uma tiarinha aqui, ó, na cabeça. A tiarinha, ela faz um eletroencefalograma em tempo real. E aquilo ali, por conta do padrão, porque é um padrão de onda, o professor recebe em tempo real ali, Emílio. Poxa, o Emílio não presta atenção em matemática, cara. Um jegue-se. Eu vou ter que ir lá e eu vou interferir na sua educação pra melhorar você como aluno, entendeu? Isso aí é pra controlar o ser humano. É, nasceu. Nasceu. Não, não, um pouco não, mas fica lá. Pátria educadora. Fica uma semana lá. Deixa eu ver o que ele gastou no cartão de crédito. Isso aí é o... Mas as crianças entram, cara, todas elas colocam aquilo lá e o professor, ele fica analisando e vendo, caramba, aquele aluno ali e tal. Tem DDA. E isso tem dado resultado muito grande nessas provas, nessa coisa que o pessoal faz. A China tá sempre em primeiro, não é à toa, entendeu? Você consegue destacar o mais gênio. Tem muita aplicação, cara. Tem muita aplicação. É que essa aplicaçãozinha aqui que a gente faz, ela é bestinha, mas ela é legal pra popularizar. Bora, Tiara, pra ver se finge em orçamento. Não é. É que vocês são nerds. Mas o nerd, ele pensa diferente do cara normal, né? O mundo do nerd é muito específico. O Sam é um puta nerd. Ele tá apaixonado com ele. Ele põe, ele faz um texto Shakespeare. Pensei de buscar o filho na escola. Aí vem o texto Shakespeare. Eu tô rindo, filho. Eu falo, não, não, essa aqui não é. É, o nerd, o nerd, ele pensa diferente. O nerd inventou lá o dinheiro lá, a criptomoeda, que também é um negócio que a gente vê que não vai funcionar. Será? Não, não. Então, a gente vê que não vai funcionar muito bem. Teve gente que falou isso em 2010. Exato. E aí, hoje tá ricão. Não, não. Pera lá. Isso aí foi uma coisa que nerd, nerd bolou. Sim. Nerd se apaixonou. Os primeiros caras, é tudo nerd. Sim. É tudo esses caras. Aí vem os trocos, o canavial de otários. Ah, sim. Depois, depois, é. Que o mundo é um canavial de otários, os nerds que vão lá. Aí, o que eles fizeram? Ele faz sentido, a criptomoeda, mas ainda não conseguiu colocar no mundo real. Ou seja, você tem a cripto, se alguém pagar mais, você vende. Se o outro pagar mais, você vende. Então, é uma coisa que não caiu na... Ela fez sentido. Uma época meio anarquista, tal, e não sei o quê. Ela faz sentido. Esses caras são muito... Vocês são muito fora do esquema. Não sei se você entendeu. Fora da caixa. Não é uma crítica. É uma coisa também, né? Que a gente tem que pegar o seguinte, né? Principalmente o chat de PT, que é o negócio que está fazendo mais sucesso hoje, né? Que ganhou milhões de usuários em pouquíssimos meses. É uma coisa que está começando, entendeu? Então, imagina isso daqui a cinco anos. Que cinco anos não é nada. Exato. E várias coisas têm inteligência artificial e você nem sabe. Por exemplo, quando você usa o cartão de crédito e é bloqueado porque acham que é fraude, é uma inteligência artificial que aprendeu que o padrão do Emílio é X e aquilo está fora. Ou quando você vai na Amazon ou no Mercado Livre comprar alguma coisa e ele te indica outra coisa... Que é o algoritmo, né? Sim, mas a inteligência artificial são algoritmos que aprendem com a massa de usuários. Então, por exemplo, as coisas que eu uso de futebol é machine learning. Por quê? Porque eles sabem que jogos daquele tipo têm mais... Mas na Copa o que você errou... É que ele não usou direito. É, mas você ficou... Quando eu ganho, ninguém fala nada. Errou porque ele tem que ir na Copa e ele errou tudo. É assim, o vidente... O vidente erra 99,9% das vezes. Quando ele acerta, que é por sorte, ele fica conhecido. Quem trabalha com tecnologia acerta a maior parte das vezes. Quando erra... É o contrário mesmo. Mas e o perigo disso? Errou. E o perigo de alguém... Ah, sim. Então vamos lá. Alguém ter acesso à inteligência e saber tudo da sua vida. Aí existe um negócio que eu brilho com o pessoal, né? Que é o spin-off do mal, cara. Isso sempre tem. Isso sempre tem. Claro. Porque os seus dados estão aí, o seu padrão de consumo está aí. E alguém, claro, que pode pegar isso aí e usar para um lado não tão legal. Como já usam, né? Já usam, já usam. O cartão de crédito serve sua vida inteira, né? Exatamente. Não, mas se você pensar bem... A princípio... Esses caras são malandro. Esses Zuckerbergs, Tacani, Samidana... É tudo engenheiro. É tudo engenheiro. É tudo engenheiro. Aí o que acontece? Se você pegar todas essas coisas, Instagram, Facebook, todas essas... Ele oferece um entretenimento para você. Ele oferece uma brincadeira. Você fala, nossa, que legal. Ah, sim. O TikTok, cada país é de um jeito. É isso aí. Claro. Principalmente na China. Na China é de um jeito. No Canadá é de um jeito. Não, não é para estudo. Tem dancinha na China. Aqui é dancinha na China. Não tem cara tonto. Não é isso. É porque o cara sabe como é que é. Como é que você é. Sim, ele sabe. Você está entregando a sua vida. É o padrão. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom ou é ruim? Cara, então, tem os dois lados, cara. Um é o teu avanço tecnológico. É muito bom por um lado, mas tem sempre alguém que pode pegar aquilo e usar para o mal. Isso aí vai ter sempre. Por exemplo, você acha que Metaverse é um negócio legal? É legal para caramba, cara. Sim. Porque tem, assim, inúmeras aplicações. Por exemplo, na área de petróleo. Você tem lá uma plataforma que está vazando, entendeu? Gás. Você vai pôr o ser humano lá, cara, para tentar corrigir aquilo? Você não precisa. Você põe um robô com uma câmera muito boa e o cara, em vez de estar lá arriscando a vida, ele está no escritório fazendo exatamente a mesma coisa. Mergulhador. Você vai pegar um mergulhador, cara, vai enfiar ele lá não sei quantos metros para mexer naqueles tubos que está vazando o óleo, que está vazando um monte de coisa. Cara, pega um robô, o robô mergulha para você com a tecnologia baseada em Metaverse, o cara, num escritório, na tranquilidade, faz toda a ação que ele precisa. Isso é bom para caramba? É sensacional. Vai tirar o emprego do mergulhador. Que nem esses robôs que estão indo para Marte, né? Exato. Exatamente. Cara, eu estava assistindo um documentário, foi Viking a primeira? A Viking foi a primeira que pousou. 1976. 76. Cara, se você ver o que os caras fizeram aqui, que coisa bonita que é o ser humano, E não foi inteligência artificial. Não, ali foi massa mesmo. Foi o homem fazendo, pegando soldador. Soldando fio por fio. Lindo aquilo, hein? Lindo aquilo, hein? Aí é sensacional. Tem documentário aí sobre essa... É sensacional, cara. Cara, é sensacional como é que o homem chegou a Marte para explorar, né? E agora os robôs, os novos que pousaram, aí que tá. Por exemplo, a Viking e tal, pousaram com airbag. Um monte de airbag que inflava e pousava. Hoje não. Então, graças à inteligência artificial, a nave, ela chega, ela tira foto, imediatamente ela compara com o mapa que ela já carregou e ela escolhe o melhor lugar para pousar. Tá vendo? Então, mas não é inteligência artificial, isso é o homem, pô. É tecnologia só. É os engenheiros, é os engenheiros. É que programar. Mas aí que tá, o engenheiro tá por trás programando tudo isso, né? Nós vamos tirar a prova dos nove. Lembra da prova dos nove? Sim. Noves fora zero. Noves fora zero. Sacana e obrigado. Cara, obrigado a todo mundo aí. Valeu demais. Muito legal o papo. Muito legal o papo. Agradecer ao Sami aqui, cara, porque meu filho viu a foquinha dele e pediu, eu conversei com ele e ele deu uma foquinha para o meu filho, que é uma foquinha. Nossa, isso ninguém fala. Ele deu a foquinha. Falou. Deu a foquinha. Deu uma, deu uma pra mim. Ele tá vendendo. Obrigado, eu sou um ótimo. Muito bem. Manhã, meio-dia, a gente tá de volta. Olha. Tudo de bom. Tudo de bom. Oferecimento Havan. Tudo num só lugar. Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. A Woche. É a próxima. Tchau. O que é isso?